Bom dia, sejam bem-vindos ao Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão, que é um espaço reconhecido por incentivar o acesso da população às diversas formas de expressão cultural, contribuindo para o exercício da cidadania e para a transformação social. O Ministério Público do Maranhão, por meio do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de Gênero, o CAUP Mulher e a Escola Superior do Ministério Público, realiza hoje a palestra com o tema Masculinidades, que será ministrada pelo doutor Flávio Urra. O evento tem como objetivo refletir e discutir sobre o conjunto de características que diz respeito às expectativas sociais e culturais que são impostas aos homens. Para a abertura deste evento e para fazer aqui essa saudação de abertura, convidamos a senhora promotora de Justiça Auxiliar da Promotoria da Escola Superior do Ministério Público, doutora Eligiane Alves. Bom dia a todos e todas. Cumprimento na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Jorge Rílio Nicolau, da Coordenadora do CAO da Mulher, doutora Sandra Facundes Garcia, da promotora da 23ª Promotoria Especializada da Defesa da Mulher, doutora Selma Martins, e do psicólogo, sociólogo e mestre em psicologia, doutor Flávio Urra, que muito nos alegra com a sua presença aqui hoje. A Escola Superior do Ministério Público, em parceria com o CAO de Enfrentamento à Violência de Gênero, realiza hoje a palestra Masculinidades. Homem não chora. Essa é uma ideia tão socialmente enraizada que nem mesmo se precisa ouvir a frase para viver uma masculinidade marcada por ela. Isso tem consequências tanto para a sociedade em geral, reforçando o machismo e a desigualdade de gênero, quanto para meninos e homens. A masculinidade é um tema que tem sido objeto de discussão e reflexão, especialmente no que diz respeito às expectativas sociais e culturais que são impostas. Ao longo da história, essa espécie de padrão de conduta foi associada à característica como força, virilidade, agressividade e independência, e ainda é reforçada em diversas gerações. Como consequência disso, temos muitos problemas voltados por essa ideia enraizada em nossa sociedade. O professor Flávio Urra hoje vem nos brindar com uma reflexão sobre esse tema, um tema que vem da Escola Superior do Ministério Público, em parceria com o CAO de Enfrentamento da Violência Doméstica. Temos nos esforçado, principalmente com a brilhante criatividade da doutora Sandra, que sempre tem procurado esses palestrantes para nos fazer refletir sobre esses temas que permeiam a nossa sociedade de hoje. Então, eu quero agradecer aqui a presença de todos, desejar um bom evento, justificar a ausência da doutora Carla, que por motivo de saúde não pôde estar presente aqui hoje, a diretora da nossa escola e não pôde estar aqui presente. E tenho certeza que será uma manhã bastante proveitosa, de bastante reflexão. À tarde, teremos um outro momento com o professor Flávio Urra, que fará parte do grupo reflexivo para homens, coordenado pela doutora Selma. E também teremos uma capacitação para a rede, que vai ficar gravada também na plataforma da Escola Superior do Ministério Público. Então, agradeço a todos que vieram aqui hoje para ouvir o professor Flávio Urra. Devolvo a palavra ao cerimonial. Obrigada, Ronald. Para também fazer a sua saudação, convidamos a senhora coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência de Higiene, doutora Sandra Fagundes. Bom dia, bom dia a todas e a todos aqui presentes, aos alunos de Psicologia, Assistência Social e também de Direito, tanto da Universidade aqui, a Estácio, quanto também a Unissal e o Selma. Hoje é um evento, é realmente direcionado a esses profissionais, a esses estudantes que estão nessas carreiras, porque o doutor Flávio Urra hoje aqui muito nos honra e vai nos conversar conosco sobre masculinidades e também sobre a experiência que ele tem na condução de grupos reflexivos para homens. O doutor Flávio, há pouco estávamos conversando e ele me disse que atualmente ele coordena oito grupos, Selma, oito, incluindo um no Rio de Janeiro, dois abertos, alguns que os homens respondem por Sucis, outro que os homens respondem por medida protetiva de urgência, mas entre São Paulo e Rio de Janeiro, são oito grupos que ele coordena. Então, ele tem muito, de fato, a nos acrescer na manhã de hoje. Eu agradeço muito a sua presença, doutor Flávio. Além do nosso evento de agora, como a doutora Eligiane falou, ele também vai comparecer ao grupo reflexivo do Selma, mais tarde, e em seguida um curso EAD, que vai ser direcionado às psicólogas e às ciências sociais, que são as facilitadoras dos grupos reflexivos. O assunto é importante, trata de masculinidade, que se não tratar, causa, lá no homem, como a doutora Eligiane disse, homem não chora, não repercute na consequência séria e drástica, que é a violência contra a mulher. Esses grupos funcionam e dão certo. Dr. Selma coordena os grupos aqui em São Luís, eu ajudo aos promotores no interior inteiro do Estado a coordenar os grupos em várias cidades. E a experiência que nós temos é a de que a reincidência é zero. De fato, o homem que participa do grupo e que conversa, reflete e apresenta um plano de mudança, ele não volta a agredir a mulher. Não volta a responder por outra medida protetiva de urgência. Esse índice é o que nos traz a certeza de que esse é um caminho a ser seguido e que, de fato, funciona. É um projeto, uma política pública para a mulher que funciona. Por essa razão de hoje, o doutor Flávio está aqui nos brindando com seu conhecimento. Agradeço mais uma vez, doutor Flávio. E convido aqui a doutora Selma, se me permite, e Ronald, para fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje. Bom dia a todas e a todos. E antes de eu apresentar o nosso querido palestrante, eu já quero saber como é que se coordena oito grupos, porque aí a gente começa a dinamizar o nosso trabalho aqui. O doutor Flávio Urra é psicólogo e sociólogo, mestre em psicologia social na PUC, São Paulo, especialista em violência doméstica pela USP, é coordenador do programa E Agora José, pelo fim da violência contra as mulheres. Coordenador do grupo de gênero e masculinidades e sócio fundador da Associação da Sociedade Civil Entre Nós, assessoria, educação e pesquisa. Doutor Flávio, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo. Em tempo aqui, gostaríamos só de registrar a presença da doutora Kazumi Tanaka, que é delegada da Polícia Civil e coordenadora das delegacias da Polícia das Mulheres. Está bem? Bom dia, bom dia a todas. Um prazer estar aqui com vocês. É uma honra para mim estar aqui e fazendo essa troca, que eu estava até dizendo para a Sandra que a ideia é a gente fazer uma troca mesmo. Eu estava ouvindo a experiência dela aqui, a forma que ela tem feito para estruturar, para apoiar os grupos que vão discutir masculinidades, que vão discutir essa questão da violência contra a mulher com os homens. Então, eu vou também trazer a minha experiência aqui com essa ideia de a gente trocar e contribuir. A gente contribui aqui com vocês, e vocês contribuem também com a gente lá, com essa ideia que a gente tem de transformar isso em política pública no país todo. Eu trouxe uma apresentação aqui. Ah, legal. Obrigado. Mas ela é só assim, é só para eu organizar o pensamento, aqui eu vou passando. Mas eu queria deixar desde já a palavra aberta mesmo. Se alguém, na hora que a gente está falando, surgiu uma dúvida, surgiu uma questão, levanta a mão e a gente vai dialogando. De fato, eu não acho que a gente vai conseguir passar a apresentação toda. Tem bastante conteúdo, mas a gente vai servindo para eu ver, não me perder aqui na conversa. Então, vou falar principalmente dos grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica contra a mulher. A primeira experiência que eu tive com grupos reflexivos de homens foi no Rio de Janeiro, no estado do Rio, que eles implantaram, em 2002, uma política estadual de grupos de homens a partir do governo. Então, foi uma política que durou oito meses, e depois teve troca de gestão, e a gente sempre tem esse problema das trocas de gestões. Às vezes, muda a gestão, nem sempre o gestor que assume entende daquela política e, muitas vezes, desfaz daquela política. E aconteceu isso no Rio. Mas esteve lá, então, durante oito meses, funcionou os grupos reflexivos de homens. Mais de 500 homens no estado do Rio participaram. E, nessa época, eu trabalhava na prefeitura de Santo André e fui conhecer esse projeto lá do Rio de Janeiro, que era feito pelo NOUS, é uma associação lá no Rio. E aí conheci, e lá eu vi, participei de um grupo reflexivo, e achei muito bom as reflexões que o grupo fazia, achei aquilo fundamental. Antes disso, só até para dizer um pouco da nossa metodologia, em 2001, 2002, eu encontrei lá nessa ONG que eu trabalhava em parceria com a prefeitura um material que era de um grupo da Nicarágua chamado Canteira. Era uma postila do Canteira, uma postila que estava em espanhol, e eles colocavam um método de oficinas, se não me engano, eram dez oficinas que eles faziam lá na Nicarágua, com o roteiro pronto, dizendo, olha, para fazer essa oficina você vai precisar ter caneta, tarjeta, papel craft, dava-se o roteiro, e aí falava o passo a passo da oficina, e aí os temas que a gente ia discutir, reflexões, então eram muito bons, duas páginas que contestuavam uma oficina. A gente, com esse material na mão, a gente articulou lá junto com a prefeitura, para fazer isso junto com os guardas municipais da cidade. Então, a gente foi, a primeira experiência nossa foi em 2002, a gente aplicou lá nos guardas municipais, era a formação deles, eles tinham acabado de passar no concurso público, para ser guarda municipal, eram 50 guardas, e aí a gente aplicou neles todo dia, a gente ia de manhã, duas semanas, a gente ficou aplicando oficinas nele. E no final, gente, a gente começou a perceber como que aquilo refletia, mudava o discurso desses homens. A gente percebeu que a gente tinha na mão uma metodologia potente para dialogar para os homens, para inserir os homens nessa discussão. Então, a gente viu que no final do curso, os guardas já estavam falando de falas em direitos humanos, já estavam falando de falas de respeito às pessoas LGBT, já estavam falando contra a questão da violência contra a mulher, estavam identificando ali no grupo de homens as situações de violência que ocorriam ali dentro, de discriminação dentro do grupo. Então, assim, foi impressionante a metodologia. E aí que a gente estava até agora há pouco conversando, que a nossa dificuldade sempre é achar os homens para aplicar essa metodologia. Porque a metodologia existe, ela é transformadora, mas os homens não vêm. A gente chama, você convida os homens, e se vêm, você não consegue ficar com eles um tempo suficiente para essa metodologia fazer efeito. Que a gente até brinca assim, que esse trabalho nosso parece um pouco com academia. Você vai fazendo um pouquinho por dia, vai treinando, vai treinando, vai treinando, e um dia aparece o resultado. E com os homens é assim também esse trabalho. A gente vai fazendo uma vez por semana, você encontra com ele, você faz a reunião, você discute, e aí depois de alguns encontros aparece o resultado. Então, não é uma coisa imediata assim, não. A gente é muito chamado para fazer, como a gente está fazendo aqui hoje, vir fazer uma palestra. E a palestra é boa, ela desperta, ela desperta o interesse, ela provoca a pessoa a querer mudar, mas a mudança só vem se for feito um trabalho lento e persistente. E aí a gente ficou, você vê, de 2002, que a gente aplicou essa metodologia na guarda, a gente conseguiu de novo aplicar essa metodologia em 2003, na guarda de novo. E aí eu passei a montar grupos de homens, só que a gente era, isso era antes da Lei Maria da Penha, a gente ainda caía, na Lei 9.099, caíam os crimes de violência contra a mulher. Então, a gente não conseguia segurar esse homem por muito tempo, esse homem que cometia violência. Então, o homem ficava um mês, ficava dois meses, não aderia, a gente não conseguia formar um grupo, ficava às vezes com dois, três homens fazendo as reuniões, e não conseguia montar um grupo, que esse estilo de metodologia é grupal, é no grupo que o efeito aparece. Então, a gente ficou todo esse tempo, desde 2003 até 2013, sem conseguir ter um grupo de homens para aplicar. Então, a gente fazia reuniões, fazer atividades com homens, mas atividades individuais, ou de dois, três homens. E aí, nessa época, eu tive a experiência de participar de vários grupos de homens, dependendo dos projetos que eu trabalhava. Porque, como eu trabalhava com ONG, então, a gente trabalha com projeto. A gente faz um projeto, executa, aí o projeto termina, você faz outro e vai assim. E aí, eu participei um grupo de homens na cidade de Diadema. A gente montou uma parceria junto com o Centro de Referência, ela é de atendimento à mulher. Então, as mulheres eram atendidas no Centro de Referência, e a gente fazia grupo com os homens, que eram os autores de violência dessas mulheres. Depois, a gente fez grupos de homens em Santo André, lá a gente teve uma experiência muito rica também, que eram homens envolvidos em situação de abuso sexual. Então, era um projeto que a gente atendia crianças e adolescentes que tinham sofrido abuso, e a gente fazia um grupo de homens misto. Então, tinha homem lá que era, de repente, avô da criança que tinha sido abusada, era o pai, era o tio, e, às vezes, tinha abusador no meio do grupo também. A gente não identificava que ele era abusador, mas ele estava ali no grupo e ouvia. Então, era muito interessante que ele ouvia, de repente, a dor do pai, a dor do avô. Então, isso também repercutia nele e provocava mudanças nesse homem também. Uma outra experiência que a gente teve depois na cidade de São Bernardo foi montar um grupo de homens com os homens das mulheres que estavam abrigadas. É que a gente tinha aquele abrigo que, quando a mulher tem risco de morte, ela é abrigada. E tinha alguns homens que ficavam perseguindo lá, iam tentar descobrir onde era a casa, iam atrás das técnicas, iam na prefeitura. Então, a gente teve essa ideia e montou o grupo, então, com esses homens. Mas eram sempre grupos pequenos. A gente tinha essa dificuldade de conseguir o grupo estruturado, e por longo tempo. Só em 2013, aí a gente já tinha a Lei Maria da Penha, foi feita uma articulação lá na prefeitura de Santo André, de instalar o programa Iagora José, que é esse que a gente faz parte. Na época, tinha uma secretaria de política para mulheres, e foi a secretaria de política para mulheres que fez a parceria com o Tribunal de Justiça, com a promotoria pública, e implantou o Iagora José, que depois eu vou falar mais um pouquinho dele. Mas só aí, só em 2013, porque aí, quando o homem vem para nós, a maioria vem pelo sursis, que é a suspensão condicional da pena, para quem está aqui do direito. Então, a suspensão condicional da pena, a juíza suspende a pena e coloca uma série de condicionalidades para esse homem. Então, esse homem, ele deve, se ele tiver arma, de repente, pode tirar a arma dele, ele não pode ser encontrado depois das 10 horas da noite na rua, não pode viajar. E uma das condicionalidades que a juíza pode determinar é o comparecimento dele obrigatório ao grupo de homens. Então, foi a primeira vez que a gente tinha o homem ali, e o legal do sursis, é que o homem tem dois anos para cumprir o sursis. Então, a juíza falou, olha, até dois anos você pode segurar esse homem lá para fazer trabalho com ele. Então, foi a primeira vez que a gente teve ali um grande espaço de tempo para poder fazer o trabalho grupal com os homens. Então, os homens vêm obrigados. Uma outra estratégia que a gente implantou lá no ABC foi fazer um curso de gênero e masculinidade. Então, foram as nossas duas estratégias. Vamos atender os homens apenados e vamos fazer o curso de gênero e masculinidade. Com essa coisa que eu falei para vocês, os homens não vêm espontaneamente para fazer essa reflexão. Só que eles vêm para fazer curso, eles vêm. Então, a gente abriu, olha, vamos fazer um curso de gênero. Quem fizer esse curso vai ser facilitador de grupos de homens. E aí a gente começou a ligar para as prefeituras das sete cidades lá do ABC, que é um consórcio que junta sete cidades. E falava com o pessoal, olha, daí da cidade de Santo André, manda umas pessoas, uns homens aqui para fazer o curso com a gente. Ligava para São Bernardo, para Diadema. E aí vieram, tem a cidade que mandava alguns guardas municipais, tinha a cidade que mandava o psicólogo, assistente social, professor, inspetor de alunos. Alguém que trabalhava ali na rede. A gente sempre dava preferência para pessoas concursadas, porque a gente queria que essa pessoa continuasse na rede depois. Então, aí a gente articulava. E aí, nesses homens que vieram lá para fazer curso, a gente aplicava a mesma metodologia que a gente aplicava nos homens, aplicava neles também. E é impressionante, gente. Nesses homens, no final, a gente falando de depoimentos deles, a gente ouvia um depoimento muito legal quando terminava o curso. Que era depoimentos, assim, um deles, eu lembro dele, que era um professor de universidade, assistente social, professor de universidade, que dava aula de serviço social. E ele falou assim, quando eu terminou o curso, olha, gente, eu vim fazer esse curso, eu tinha certeza que eu não era machista. Mas aí, nesse curso, eu fui identificar como ainda o machismo está em mim ainda, como eu ainda tenho atitudes machistas, tenho práticas machistas. E o curso ajudou nesse sentido de libertar disso. Então, a gente percebe que nós homens, a gente precisa passar por um processo desse. E a nossa dificuldade é sempre essa. Se esse assunto estivesse lá, de repente, no ensino médio, ou na universidade, ou até no ensino fundamental, desde sempre essa temática, a gente teria uma sociedade diferente. A gente teria homens diferentes na sociedade. Porque as mulheres já discutem essa questão do feminismo aqui no Brasil há mais de 50 anos, 60 anos que as mulheres aqui no Brasil têm um movimento organizado de mulheres. Então, as mulheres já falam disso há muito tempo. Só que esse assunto não chegou para nós. Para nós, homens. Nós, homens, não falamos sobre essas coisas. Então, as mulheres mudaram muito. Hoje, não dá para comparar a cabeça de uma mulher hoje com a cabeça de uma mulher de 50 anos atrás. Totalmente diferente. E não tem a ver com a idade. Você pega hoje mulheres idosas que já têm conceitos feministas. Ela fala... Muitas vezes não se identifica como feminista. Ela fala, não, eu não sou feminista, não. Mas o discurso dela é a pauta das feministas. Você ouve discursos feministas no ônibus, no metrô, no trem, onde você está no ponto de ônibus, você vê lá, você vê mulheres conversando, elas estão falando de pautas feministas. A televisão pegou esse discurso também. Agora a gente vê os canais abertos de mídia falando pautas feministas. Então, mudou muito. Só que os homens, esse assunto não chegou para nós. Tanto que a gente estava falando isso, a gente estava comentando aqui com a doutora Selma, como que os homens, muitas vezes rápido, eles pegam o discurso. Porque é isso, ele estava fora desse discurso o tempo todo. Quando ele ouve, quando ele entende qual é o propósito, como que é a pauta, ele começa a adotar o discurso rapidamente. E a gente sempre pensa assim, que a mudança começa pelo discurso. Depois as práticas mudam também. Mas primeiro muda o discurso e depois a prática. Muitas vezes, no começo, ele até fala coisas para agradar a gente, ele quer falar o que a gente quer ouvir. Mas, de tanto ele exercitando isso, ele começa a provocar mudanças de comportamento mesmo nesses homens. Então, um pouco é esse, só para dar um panorama para vocês. E agora, eu vou passar um pouquinho aqui. É, tá bom. A gente tem, desde então, de 2013, o grupo E Agora José, vai fazer, esse ano vai fazer 10 anos, já que a gente tem o programa. E o curso de masculinidades, esse ano é o nono ano, que a gente faz uma turma por ano. Então, a gente faz uma vez por ano. Bom, esse aí eu já fui apresentado. Então, eu vou falar das principais ações que a gente tem lá, que é essa questão das masculinidades. Então, eu tenho o curso, então, de gênero e masculinidades, que a gente fez três anos no consórcio lá do ABC, 2015 e 2018. Depois tem um outro consórcio, que une 11 cidades, que a gente chama de Alto Tietê. E lá foi uma parceria com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, que ela patrocinou o curso, foi um curso muito bom aquela vez. Tinha 80 homens nessa região. A gente fez no prédio de uma universidade lá. E a Defensoria foi pagando os palestrantes pela Escola da Defensoria Pública. Então, a gente montou o curso, a Defensoria contratou os palestrantes e eles fizeram. E a gente fez a articulação. Depois, em 2019, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. A gente fez o curso lá também. E aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, a gente precisou alterar nossa metodologia. A gente fez o último grupo de homens em março. E aí, na época, nós conversamos com a juíza, com a promotora da cidade, com essa ideia de fazer o grupo de homens online. E aí a gente começou. Então, a gente fez um teste, a gente fez um grupo de três meses com os homens para sentir se o online a gente conseguiu o mesmo resultado. E o resultado foi muito positivo com esses homens. Então, a gente adotou, desde 2020, fazer grupo de homens online. E aí fizemos o curso online também. Então, desde 2020, a gente faz esse curso de gênero e masculinidade online. Tem até algumas pessoas aqui do Maranhão inscritas na turma desse ano. E esse curso, assim, por ser online, a gente também abriu esse curso para mulheres. Porque, acho que o fato de ser online, a gente sempre fala um pouquinho lá que o grupo de homens, a metodologia é muito focada nos homens. Tem a mesma dinâmica, nem sempre dá para você usar com mulheres. Era uma pensada para os homens. Então, a gente fez umas adaptações e no curso online, porque aí o corpo não está mais presente. E a gente sabe que o nosso corpo é generificado. Nosso corpo é gênero. A gente olha diferente para um homem e olha diferente para uma mulher. A gente é marcado pelo gênero. A presença de uma mulher em um grupo de homens altera a dinâmica do grupo de homens. Porque, na construção nossa, machista, dos homens, as mulheres são objeto. As mulheres são objetificadas. As mulheres são objetificadas. Então, os homens não olham para uma mulher de uma igual. Não olham para uma mulher de uma igual a ele. Então, isso faz parte da nossa formação mesmo como homem. O igual é o outro homem. A gente olha para um outro homem como igual. A gente dialoga com o homem. Com a mulher, a gente olha de forma diferente. E o corpo da mulher era muito marcado na nossa estrutura machista. Então, o corpo da mulher objetificado. Então, a presença altera. Como a gente está fazendo online, online, a gente já não está com o corpo. A gente só está com a telinha. Só estamos com as nossas telinhas ali. Então, o corpo, ele não aparece. Então, a gente consegue lidar melhor com os efeitos que isso dá. Pode falar. Quer falar aqui para estar sendo gravado? Pode? Pode. Já fala para sair da gravação. Bom dia a todos. Doutor, como o seu Fabril falou que é um diálogo, essa questão da presença feminina, a gente sabe que a violência hoje perpassa a questão de gênero. Tanto que a gente tem hoje no grupo reflexivo de Pinheiro uma violência doméstica cometida por uma mulher com a sua cônjuge. Então, o grupo reflexivo, até conversar com a doutora Sandra no grupo, ele não cabe mais só apenas para homens autores de violência. A gente até perguntou assim, como é que a gente vai lidar com a violência entre casais homoafetivos? e aí a gente precisa atender também essa mulher que violentou a sua companheira. E ela está no grupo e eu até conversei, doutora Sandra, então a gente não vai mais chamar o grupo para homens, a gente vai chamar para autores de violência doméstica, porque senão ela não vai se sentir pertencente desse grupo. Ah, desculpa. Meu nome é Erlaine Amorim, sou assistente social e a gente está no segundo grupo de reflexivo, agora para autores de violência doméstica de Município de Pinheiro. Legal. Então, acho que a metodologia tem que ser pensada para isso, porque na nossa metodologia é o grupo de homens. Então, um homem trans pode participar. Agora, uma mulher, se o gênero dela é mulher, a gente teria que pensar em um outro grupo de mulheres, no nosso caso. A metodologia tem que ser pensada para esse caso, porque a gente trabalha com o machismo, é com o machismo que a gente trabalha. Ela, quer dizer, essa outra mulher, ela pode estar com práticas machistas, mas ela não é um homem, ela não está atravessada pelo... Se ela for um homem trans, não, aí ela está realmente... A gente tem um dos facilitadores nossos, é um homem trans. A gente tem um facilitador nosso que é um homem trans. Mas a nossa metodologia é com homens. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Selma, eu sou a coordenadora do grupo reflexivo, promotora de justiça. E, assim, aqui em São Luís, a gente já está com um grupo de mulheres. A diferença da metodologia é que elas não são obrigadas a ir. Mas, nesse caso, se tem uma mulher com medida protetiva, ela seria obrigada a ir. Pois é. Então, como é medida protetiva, as outras vão, a gente convida. Então, esse número, ele é variável, mas o grupo está funcionando. E eu já tive resultado em audiência o empoderamento dessa mulher. Então, isso aí faz... E foram os próprios homens que sugeriram, pediram. Por que elas não vão para o grupo reflexivo? Mas nós já tivemos mulheres que acompanharam o grupo, um grupo inteiro, a esposa de um, que queria ir. E aí eu perguntei, não teve problema, foram. Então, na verdade, essa metodologia, ela é variável. A metodologia tem que ser pensada, para aquele caso. Porque, que nem nós, a gente tem uma metodologia nossa, que até depois, se der tempo, eu falo para vocês, que é dos homens para homens. A gente tem um pouco essa metodologia. Mas, quando vai uma mulher ser facilitadora, ela tem que estar sendo preparada para isso. Você deve saber disso. Você faz grupo. Que a mulher vai despertar outras coisas nos homens. Que ali, que a mulher vai ter que saber trabalhar aquilo. Quem é psicóloga, que também sabe que tem esse movimento que a gente fala de transferência. Transferência e contra transferência. Então, o que a gente está despertando naquele homem e o que ele está despertando na gente? Então, tem que ter método. a gente tem que ter metodologia. Mas, dá para fazer. Dá para fazer. Mas, na nossa casa, a gente faz essa opção de ser homens, grupos de homens mesmo. Mas, a gente... Dá para a gente discutir. Uma outra ação que a gente tem, que é bem interessante, toda vez que a gente acaba um curso de gênero e masculinidade, o grupo ali quer continuar. A gente estava até falando isso. Eles querem continuar. Então, acabou o curso. Não, mas vamos continuar. Vai acabar agora. E aí, a gente acaba construindo um fórum de discussão. Fóruns. A gente tem fóruns em várias áreas. Vocês sabem, fóruns de direitos humanos, fórum de saúde mental, fórum de segurança pública. Então, a gente criou os fóruns de gênero e masculinidade. Então, a gente criou um... Tem fórum no ABC, no Alto Tietê, no litoral, na Baixada Santista. E aí, a gente acabou criando também um fórum estadual. Um fórum que junta os homens e mulheres. O fórum é aberto a homens e mulheres. Então, a gente consegue juntar pessoas para discutir gênero e masculinidade, trazendo cada um a sua experiência. E a gente vai aproximando, porque a troca de experiências é muito rica. Você vê que só aqui a gente faz um pouco essa troca, já provoca mudanças. Então, a criação dos fóruns. Dentro desses dois consórcios, o consórcio do ABC e o consórcio lá do Condemate, do Alto Tietê, os consórcios, assim, eles trabalham com grupos temáticos dentro do consórcio. Então, tem o grupo temático dos prefeitos, que sentam juntos. Tem o grupo da saúde, que sentam os secretários de saúde juntos. Tem o GT de gênero, que aí as secretarias de política para mulheres sentam juntas para conversar. E a gente também conseguiu, dentro desses fóruns, desses consórcios, criar o GT de gênero e masculinidade. Então, são gestores públicos que se reúnem para discutir como fazer políticas de masculinidade nos municípios. Então, um pouco isso. Aí tem a campanha do Laço Branco, também, que é um recurso que a gente faz sempre. A campanha do Laço Branco é uma campanha de homens pelo fim da violência contra a mulher, que a gente faz sempre no final do ano. A gente faz de 25 de novembro até 6 de dezembro, essa campanha. É uma campanha até com apoio da ONU, tem a sede brasileira da campanha do Laço Branco, fica em Recife, numa ONG chamada Papai. Então, quem entrar lá no site do Papai vai achar a campanha do Laço Branco. E eles lá vendem materiais, vendem camisetas, vendem laços. Mas é uma campanha aberta. Eles meio que organizam no Brasil, mas qualquer pessoa pode fazer. que nem os homens aqui, de repente, da faculdade, podem se juntar e fazer a campanha do Laço Branco, que é um convite, assim, a gente é uma campanha, nessa época, né, de 25 de novembro até 6 de dezembro, a gente procura os homens saírem na rua, ou aqui, em um auditório, em algum lugar assim, e a gente pega as fitinhas brancas, que parece um pouco aquela fitinha do senhor do Bonfim, aquela fitinha assim, que eles lá em Recife, eles vendem na sede do Papai. E eles mandam pelo correio, quem precisar. E aí a gente para os homens e faz assim, você gostaria de participar da campanha do Laço Branco? Aí eles perguntam, mas como é essa campanha? Falaram, é uma campanha de jamais cometer uma violência contra a mulher e não fechar os olhos para essa violência. Aí se ele falar assim, nunca você vai achar um homem que vai falar que não. Eu nunca achei um homem que fala não. Os homens lá do Iagora José, gente, quando a gente faz a entrevista com eles e a gente pergunta da violência contra a mulher, todos são contra. você não vai achar nenhum homem que vai falar que é a favor da violência contra a mulher, todos são contra. Então a gente, aí ele adere à campanha e a gente amarra o Laço, faz um lacinho branco que ele se pendura assim, ou amarra no pulso. É uma campanha simbólica, mas é muitas vezes a primeira vez que o homem vai ouvir falar sobre isso. Então ela tem esse impacto de ser uma campanha que dá muita visibilidade e um jeito de chegar com o tema. E a gente tem um trabalho também que a gente faz dentro da Fundação Casa. Então a gente faz algumas oficinas com os meninos da Fundação Casa, com essas temáticas também que a gente tem trabalhado. Deixa eu puxar mais uma aqui. Bom, então, esses serviços de atendimento aos homens autores de violência estão previstos na Lei Maria da Penha. Então a Lei Maria da Penha abriu essa possibilidade dos grupos de homens. Em dois momentos, no artigo 35, no inciso V, prevê a criação de centros de educação e de reabilitação para os agressores. E no artigo 45, que modifica a redação da Lei de Execução Penal, possibilitando que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do autor de violência a programas de recuperação e reeducação. Então a Lei Maria da Penha é que abriu essa possibilidade de a gente construir esses grupos. Eu vou passar agora algumas coisas de um artigo que lá em São Paulo a gente tem dois projetos que fazem um grupo de homens assim, mais estruturados. Tem outros, mas esses dois são os mais estruturados. Um é o Iagora José e o outro é o Coletivo Feminista, que fica em Pinheiros, que também já tem esse grupo de homens antes da Lei Maria da Penha também. E a gente fez algumas reuniões, a gente se reunia as equipes, Iagora José e as equipes do Coletivo Feminista, a gente se reunia algumas vezes. E junto com o Leandro Andrade, que ele era professor da PUC, a gente escreveu um artigo que a gente falou um pouco da nossa metodologia, dos nossos pressupostos teóricos, aquilo que a gente acredita. Está nesse livro que a professora Silvia Pimentel organizou, ela coordenou a montagem desse livro. É um livro que foi feito pela PUC, gente, os vários núcleos da PUC, cada núcleo apresentou um artigo. E esse foi o nosso, eu e o Leandro, da Psicologia Social. Então a gente faz um pouco então como que a gente trabalha, então quais são os nossos critérios, tanto do Coletivo Feminista como do Iagora José. Então o grupo para homens autores de violência contra a mulher é um modelo de intervenção grupal que deve ter por objetivo provocar a desconstrução e a mudança dos padrões naturalizados de gênero, violência de gênero e da masculinidade hegemônica. Então como que é a nossa crença? É um pouco disso que a gente falou para vocês. Nós homens, a gente é muito estruturado pelo grupo de homens que a gente frequenta. Então o nosso jeito de ser homem está muito baseado nos homens desde a infância. Então primeiro a gente olhava para os homens mais velhos, para os amiguinhos, os homens, e isso começa muito cedo, gente. É impressionante quem tem filho aqui, sabe? Às vezes a criança com três anos de idade já está trazendo coisas assim, falando, ah, mas eu sou menino, não sou menina, eu não posso brincar de boneca porque boneca é de menina. Muito cedo essa coisa começa a chegar na gente. O jeito de falar, o menino, ele começa já a imitar os homens, ele já quer falar como os homens, a menina já quer se comportar como uma mulher, então já começa muito cedo pela imitação, pelo exemplo, eles começam a imitar a gente muito cedo. E depois a gente vai para os outros grupos, então depois tem a televisão que também influencia, tem os livros de história, tudo vai dando modelos de como é ser homem e de como é ser mulher. E nós, homens, aprendemos muito com os nossos grupinhos de homens. Então, nesse momento, quando a gente faz o grupo nosso lá com eles e esse grupo que vocês fazem também, às vezes é a primeira vez na vida que ele está num grupo de homens com falas não machistas. Porque a gente se reúne entre os homens, a gente ficou dois, três homens sozinhos, sem uma mulher junto, já surge o machismo. Um já faz uma piada machista, o outro já fala do corpo de alguma mulher, é assim, o machismo, os homens quando ficam sozinhos parece que tem que falar que é machista para ninguém pensar que ele é gay, para ninguém pensar que ele não é homem, porque na nossa cultura está muito associado ser homem como ser macho. Na nossa cultura é muito assim. A gente ouve muitos homens falarem assim, quando aparece um homem gay, eles falam, mas ele não é homem, quando a gente começa a falar. É como se ser gay tirasse a condição de masculinidade desse homem. E a gente sabe porque não é verdade que ele tem muitos homens homens gays que ele continua sendo homem. Então não tem a ver ser macho para ser homem. Mas isso está na nossa cultura. Isso é muito forte na nossa cultura. Está ligado ser homem como ser macho. E lá nesse grupo de homens a gente faz uma outra fala com eles. A gente fala que não é isso ser homem. A gente começa a abrir para ele. E aí, gente, os homens, muitas vezes, alguns homens que participam com a gente, ele fala assim no final, Puxa, vocês não sabem, mas vocês tiraram um peso no meu ombro. Porque ser homem muitas vezes é isso. Muitas vezes é um peso que o cara tem que andar de certo jeito, falar de certo jeito, tem que se comportar, não pode mostrar sentimentos, não pode chorar, não pode ser sensível. Tem um monte de coisas que os homens não podem. Tem que querer sair com todas as mulheres. Então tem um monte de coisas que, quando você rompe com isso, muitas vezes sai, sai um peso dos homens. um pouco isso, então, que a gente procura fazer. Deixa eu ver. O objetivo, então, nesses grupos, espera-se, por um lado, destacar e desconstruir a ideologia patriarcal machista, porque, para nós, o machismo é ideologia. E, por outro, apresentar, possibilitar a construção individual e coletiva de processos de socialização, que tem como referência a equidade de gênero e a formação de novas masculinidades. Então, assim, mostrar outros jeitos de ser homem não marcados pelo machismo. Então, homens mais solidários, homens mais fraternos. E a gente traz isso na experiência nossa de facilitadores, a gente procura ser isso para eles. A gente procura, porque, assim, educação não funciona sem afeto, gente. Educação sem afeto, porque, quando você está falando de um processo de educação, tem que ter um afeto ali. Sabe? Que a gente não aprende só com a cabeça. Vocês podem, acho que quem teve um professor, uma professora que gostava muito, aprendia muito mais na aula do que com professores que você não gosta. Porque o afeto, ele é muito importante na educação. Então, nós, ali, os facilitadores, procuramos tratar esses homens com afeto. A gente procura ouvir esse homem, a gente procura tratar ele com afeto para possibilitar esse vínculo para ele poder se transformar. Outra coisa que a gente trabalha, aí é importante fazer uma ressalva. A gente diz assim que os homens não são agressores. Se a gente está trabalhando com as mulheres, se a gente está fazendo grupo de mulheres, se a gente está trabalhando na delegacia, se a gente está trabalhando com as mulheres, com violência contra a mulher, são agressores mesmo. Aí é agressor mesmo. A gente não vai suavizar para os homens e a mulher precisa ter medo mesmo. Porque, muitas vezes, a mulher não sabe, mas ela está em risco de morte. Esse companheiro que ela está pode matar ela. Então, é importante a mulher ter consciência do agressor para entrar na rede, para buscar sair dessa situação de violência. Agora, quando a gente vai trabalhar com os homens, é outra, por isso que é importante a gente ter equipes diferentes. Quem trabalha com a mulher é uma equipe, quem trabalha com os homens é outra equipe. para trabalhar com os homens, para nós, ele não é o agressor. Porque a gente quer... É a mesma coisa se você for trabalhar com criança que sofreu abuso e for trabalhar com abusador. É método diferente, não é a mesma metodologia que você trabalha com o homem ou com a criança. Então, é o mesmo caso. Quando a gente trabalha com os homens, a gente sempre usa que ele é um autor de violência contra a mulher. porque a gente trabalha que não é a personalidade dele ser agressor. Ele não é agressor 24 horas do dia. Não está sendo estigma, senão você constrói um estigma, como se ele fosse agressor o tempo todo. É o que acontece às vezes com uma pessoa quando sai da prisão. Muitas vezes tem pessoas que são... que saem da prisão, cumpriu a pena, saem da prisão, mas se alguém souber que ele é preso, que ele foi presidiário, aquilo marca o resto da vida dele. Ele vai ser a vida inteira presidiário porque esteve preso. E a mesma coisa em relação aos agressores. Se a gente bota esse rótulo nele, nunca mais você consegue tirar. Eu lembro de um homem que fez o grupo de homens com a gente que ele falava isso, que a profissão dele era ser palhaço. Ele era um palhaço. E ele falava, olha, agora, como que eu vou ser palhaço agora? Quem que vai contratar um palhaço que cometeu violência contra a mulher? E aí a gente tinha todo um trabalho com ele nesse sentido com esses homens que o mais importante que a gente faz nesse trabalho é que esse homem seja capaz de reconhecer a violência que ele cometeu, que ele seja capaz de se responsabilizar e mudar para não praticar mais. Porque, assim, o passado a gente não tem como mudar, mas a gente pode mudar o futuro desse homem. Então, evitar que ele cometa novas violências. Então, é esse... E ele, de repente, que nem esse rapaz mesmo, que era palhaço, depois, assim, a ideia é que ele fizesse um trabalho pelo fim da violência contra a mulher também, como uma forma de demonstrar o arrependimento dele, defender essa causa, mudar e não praticar mais violência. Então, a gente evita, então, usar o termo agressores com eles. Uma outra coisa que a Lei Maria da Penha, ela fala de recuperação e reabilitação. E a gente discutindo um pouquinho, eu lembro que isso a gente discutiu bastante lá com o Leandro, que, na nossa visão, não é recuperação nem reabilitação. Porque, o que a palavra sugere quando a gente fala de recuperação, reabilitação? É como se a gente voltasse para um lugar perdido. Vamos pensar em uma pessoa que vai se fazer reabilitação usando, que usa área de drogas, por exemplo. Ela usou droga, ela teve um tempo que não usou. Não usava drogas quando é criança, adolescente, muito tempo sem usar. Começou a usar e depois ela está fazendo uma recuperação, reabilitação, para ela voltar para aquele lugar perdido de quando ela não usava droga ainda. Ela está se reabilitando para aquele momento. Com a gente, com os homens, a gente não tem esse lugar perdido, que a gente aprende o machismo muito cedo. A gente aprende a violência muito cedo. E a vida inteira a gente praticou violência. Então, a gente não tem esse momento de não violência para a gente retornar. É um novo lugar que a gente vai ter que criar para esse homem. Esse homem, a gente vai ter que mostrar para ele um novo lugar, que é um lugar de um homem sem violência, para ele conseguir se estabelecer nesse lugar. E quando a gente fala de não violência, a gente também tem que tomar cuidado. Sempre essas falas nossas, elas estão sempre no fio da navalha. A gente não pode confundir também, às vezes, com aquele sentido que a gente usa da paz, do conceito de paz abstrato. Que a não violência não é necessariamente aquela paz que a gente quer. Porque, muitas vezes, o que a gente quer é uma sociedade mais justa, mais igualitária. A gente quer direitos. Então, o conceito de paz que a gente usa é o conceito de paz que está lá no decreto dos direitos universais. É a paz com habitação, é a paz com moradia, é a paz com alimento. E a gente luta por essas coisas. Então, não é uma paz conformista que aceita tudo, não. A gente luta pelos direitos. Mas a gente quer essa paz que é na não violência, que é diferente. Então, a gente tem que só tomar esse cuidado para não misturar o conceito de paz com o conceito de não violência. Então, essa coisa da recuperação, da habilitação. não é doença. Então, tem muita gente que tem esse, essa questão de olhar para, às vezes, o homem agressor e achar que é doente. Nas escolas, isso que está acontecendo agora, desses ataques de violência que estão acontecendo nas escolas, muitas vezes, a pessoa traz como se fosse um doente. Ah, ele só pode ser louco. A nossa cabeça. Porque, às vezes, a gente usa esse recurso, não é só pode ser louco, para tirar, para a gente, é difícil a gente olhar que o mal está em todo mundo, que o mal está em nós. É muito mais fácil você jogar o mal em uma pessoa e achar que ela é louca. E não reconhecer que qualquer um de nós é capaz de uma violência. Que a gente tem que ser capaz de controlar a nossa própria violência. Nós. E o difícil é isso. Às vezes, é mais fácil, é uma solução mais rápida, você achar que é uma doença e muitas vezes você faz um estigma, você cria uma estigmatização em cima das pessoas usuárias de saúde mental. Porque eu já trabalhei com saúde mental, eu sou psicólogo, e tem muitas pessoas que têm transtorno mental, é esquizofrênico, é paranoico, é psicopata, que não são violentos. Então, não é uma marca da loucura ser violento. Então, não é uma marca da loucura. Então, a gente tem que tirar essa ideia de doença, para a gente ser capaz de olhar para a humanidade e ser capaz de buscar transformação nas pessoas, para as pessoas reconhecerem o próprio mal que cada um tem, a própria violência que cada um tem, e como a gente fazer para lidar com ela, para você não praticar a violência. Como que a gente lida com a gente para a gente não praticar a violência. E aí tem que se abrir, tem que ver as coisas que nos frustram, porque o difícil nos homens é isso. As mulheres têm uma capacidade muito maior de expressar os sentimentos dela. A mulher pode chorar. Geralmente, a mulher, quando ela está com um problema, ela tem uma meia dúzia de amigas que ela pode ligar e contar seus problemas. Os homens não têm. O homem não consegue contar o seu maior problema para o seu melhor amigo. Ele não conta. Então, os homens não contam os seus problemas. eles se fecham. Geralmente, as mulheres resolvem seus problemas falando e os homens não, se fechando. Se fecham, muitas vezes fica dois, três dias emburrado até ele conseguir resolver sozinho aquilo lá, sem buscar ajuda de ninguém. Aí depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Ele sai da caverna como se nada tivesse acontecido. Então, assim, e isso para os homens é muito ruim. E sempre que o homem responde, o único sentimento, a única expressão legítima que os homens aceitam, que a sociedade aceita que os homens tenham é a raiva. Então, se o homem está frustrado, o que sai? Raiva. Se ele está triste, sai raiva. Se ele está deprimido, sai raiva. Então, é a única coisa que ele sabe. Ele não consegue elaborar os outros sentimentos dele. Os outros sentimentos dele não conseguem sair. Fica tudo preso. E só sai a raiva. Então, é... Então, a gente precisa, então... Por isso que esse trabalho que a gente faz, gente, é um resgate de humanidade desses homens. A gente quer resgatar a humanidade desses homens. Esse que é o trabalho que a gente faz. Porque, olha, na minha experiência pessoal, eu conheço muitos homens, muitas mulheres. As mulheres se tornaram seres humanos muito melhores que os homens. Do que eu conheço, pela média das pessoas que eu conheço, a maioria dos homens que eu conheço, são bem inferiores, se a gente falar em humanidade, do que as mulheres. As mulheres, elas têm uma... Por isso que até a gente defende ter mulheres na presidência da República, ter mulheres no Congresso, ter mulheres prefeitas. Porque as mulheres têm um olhar... isso é construído nelas, não é que elas sejam melhores que os homens, mas isso é construído nelas. Essa forma de olhar por cuidado, elas são preparadas para coisas que nós homens não somos. Nós homens, a gente é muito preparado para a guerra, para ser guerreiro, para ser valente, para ser corajoso. E a gente não aprende cuidado. Então, a gente não cuida nem de nós, nem dos outros. Os amigos são... A gente tem... Cada história que a gente tem de amigos, que os amigos fazem com os outros homens, que é terrível, assim, né? Eu sei se é a nossa. Lembro tantas histórias. João Robin contasse que uma vez chegou... Chegou embriagado, foram para uma festa, voltaram, e os amigos deixaram ele deitado na calçada de casa, assim. Puseram ele de frente à casa dele, na calçada, e foram embora, deixaram ele... Ele acordou lá na calçada. E os homens contam essas coisas rindo. Acham engraçado, né? Porque é normal os homens se tratarem mal. O jeito de homem... O homem não pode ser carinhoso com o outro homem. Se ele é cuidadoso, carinhoso, vamos achar que ele é gay. Então, o homem tem que tratar mal. Ele trata mal os outros, né? É só olhar que os meninos se tratam, dando tapa, dando chute, fazendo piada, tirando sarro o tempo todo. Sempre falando que está brincando. O tempo todo parece uma brincadeira. A gente fala, ah, não, é brincadeira. É, imagina. A gente não pode mais brincar. Hoje em dia, hoje em dia está assim, né? Não pode mais brincar. Então, é... Tem uma coisa muito, assim, forte nos homens, que é essa cultura do machismo. E esse preparo para os homens se tornarem violentos, né? Que é isso que a gente faz. A gente está criando homens violentos. Não é autoajuda também, porque a gente não acredita em autoajuda. A gente precisa das outras pessoas para nos ajudarem, gente. Não existe autoajuda. Você não consegue se autoajudar. Uma mulher não consegue sair de uma situação de violência se ela não tiver uma rede de apoio, se ela não tiver pessoas que ouçam ela. Isso é importante dizer, essa coisa da rede, assim, porque muita gente, às vezes, pensa nesse nosso trabalho, de grupo de homens, como se fosse a bala de prata, né? Como se fosse aquilo que vai resolver o problema da violência contra a mulher. E não é. O nosso grupo faz parte da rede. Esse trabalho faz parte da rede. Você tem que ter a DDM funcionando, você tem que ter o centro de referência, as políticas para as mulheres, os grupos de mulheres. Você tem que ter toda a rede para você... E o grupo de homens faz parte da rede. Não é um projeto que vai resolver sozinho, essas questões. Então, a gente não é uma autoajuda. O homem também não vai sair sozinho do machismo. A gente é muito procurado por os homens que ele vem falar assim para a gente, tem um homem lá que ele chegou, agora ele já virou facilitador já. Mas quando ele chegou, a fala dele era que a filha dele estava dizendo que ele era machista. Cobrando ele, você está sendo muito machista. E ele não conseguiu entender, mas o que é machismo? O que eu estou fazendo? E aí ele veio participar do grupo e hoje virou facilitador. Então, a fala é super boa hoje. Nesse sentido que ele entendeu. Entendeu o machismo. E não dá para... Nós homens, a gente não consegue ser não machista. Não existe homem não machista. Mesmo eu estando aqui fazendo essa fala, gente, eu sou um homem que me beneficio do machismo. O machismo me dá um monte de privilégios. Que eu tenho por ser homem. Então, assim, por mais que a gente trabalhe, eu continuo sendo um homem numa sociedade estruturada no machismo, que dá privilégio e poder para homens. Então, a gente não consegue sair desse lugar. O único jeito, eu acho, que dá para sair desse lugar é se eu me tornar uma mulher trans. Até tem um grande teórico, que depois se dá tempo de eu chegar nela, que ele era... Quando ele escreveu o livro dele, ele chamava Robert Connell. E ele discutia masculinidade. Esse livro dele é sobre masculinidade. Olha o perigo para os homens é discutir masculinidade. E ele foi discutindo masculinidade e ele se tornou mulher. Ele virou uma mulher trans. Porque aí ele foi... Eu acho que... Eu não sei, eu nunca perguntei isso para ele. Mas talvez ele tenha chegado à conclusão que o único jeito que ele tem de não ser machista era ele se tornar uma mulher. Então, talvez ele tenha feito essa opção. Mas não tem, então. Enquanto você for homem, a gente vai ser machista, a gente tem os benefícios do machismo. Assim como ser branco também, né? A gente, por ser branco, a gente tem um monte de privilégios que não adianta. Você mesmo que você fale, você vai dizer assim, ah, não, mas eu não... Como outro dia, eu fiquei com um promotor. Um promotor lá de... Que ele fez o curso com a gente, né? E ele é um homem branco. E ele falava assim para nós na reunião do grupo. Não, eu quero abrir mão dos meus privilégios. Eu não quero mais ter privilégios. Ele falou, não tem como, né? Não tem como você abrir mão. Você vai parar um policial na calçada e fala assim, não, me revista, por favor, que eu sou um homem igual aos outros, né? Tem privilégios que você tem, que não tem como abrir mão. O que a gente pode fazer é o quê? Lutar para que a gente acabe com essas discriminações, né? E aí a gente pode usar nosso poder, né? Aí eu posso usar meu poder de homem branco, de um homem respeitado, para convencer outros homens a fazer esse trabalho também, né? Bom dia a todos. O doutor está colocando isso. Eu me lembrei, por exemplo, tem um documentário que é chamado O Silêncio dos Homens. Ele retrata justamente essa questão, que é, ele vai retratar o testemunho de várias pessoas, homens que sofrem diversos tipos de estereótipos, de paradigmas, de discriminação social, racial. E tudo isso ali, desde a infância, a gente vê aquele trauma dentro desse documentário. E que essas pessoas, que desde criança são criadas dessa forma, de que o homem tem que ser macho, ele tem que ser viril, de que ele não chora, ele não pode demonstrar nenhum tipo de sentimento, é retratado nesse documentário. E isso implica, com certeza, na formação desse adulto, quando ele se desenvolve, quando ele se torna um homem já desenvolvido. Então, a gente pode perceber essa relação na criação, desde pequeno, desde a infância, esse tipo. Tem um dado da Organização Mundial da Saúde, que foi entre 2021 e 2022, de que mais de 700 mil, 700 mil pessoas morrem por ano através do cometimento do atentado contra a própria vida, que é o suicídio. E que isso é quatro vezes maiores quando se falando acerca do homem. E que, quando relacionado, por exemplo, aos jovens, isso acontece entre 15 a 29 anos. Ou seja, é muito maior. Então, a gente pode perceber que esses paradigmas, esses estereótipos, aos quais os homens, eles são formados desde o seu nascimento, ele vai transformando um homem totalmente machista e que acaba, assim, atribuindo, através da violência, porque ele não sabe se expressar e ele não sabe falar acerca dos seus sentimentos. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. O número de homens que cometem suicídio é quase três vezes maior que o número de mulheres que cometem. E tem muito a ver com isso, gente. Tem muito a ver com esse modelo de homem, porque a gente acha que o problema somos nós. Eu lembro muitas vezes na minha adolescência, na minha infância, que eu achava que o problema era eu. Eu achava que o problema era eu. falava assim, que eu não conseguia ser como os meninos, que tem aqueles meninos lá da turma que o cara ficava rodando o caderno na classe, tirava o sarro de todo mundo, e dava tapa nos outros, e brigavam. Então, assim, esse estereótipo desse menino, e olha, gente, é cruel isso nas escolas, porque esse estereótipo é o menino que é respeitado na classe é esse. Se é aquele menino estudioso, eles já vão falar que ele é nerd, se o outro é mais delicado, mais feminino, vão discriminar. E o menino que vai fazer sucesso na classe é aquele que não assiste aula, que o caderno está em branco, que fica rodando o caderno, só fazendo piadinha, brincadeira. E você vai ver a consequência disso, você vê que louco, na nossa cultura, é esse menino que a gente valoriza, é esse menino que é respeitado. Eu lembro que eu morei uma época num prédio que o menino do andar de baixo tinha sido preso na Fundação Casa, estava em privação de liberdade, na Fundação Casa. E ele foi para a Fundação Casa, ficou um ano, se não me engano. Quando ele voltou de lá, ele virou um herói do prédio. Todos os outros meninos conversavam com ele como um herói. Nossa, todo mundo respeitava ele. Você vê que tem uma cultura do nosso machismo, é esse que os meninos que estão matando as crianças aí. Muitas vezes, esses meninos que estão matando as crianças são meninos que estão nessa busca de ser essa pessoa, de ser respeitado, de ser macho. Olha como eu sou macho. Eu entro aqui na escola, mato. É uma atitude que o machismo é isso. A gente, às vezes, sustenta o machismo e o cruel é isso, que a gente sustenta o machismo para chegar nesse ponto. A gente vê no exército, por exemplo, está tendo a guerra lá, como que um homem aceita ir lá e matar uma outra pessoa que ele nem conhece. Por quê? Porque está tudo na nossa cabeça lá. A ideologia machista é isso. Você tem que ser macho, tem que ser guerreiro, você tem que matar. Isso está na loucura do machismo. E a gente vê, o que a gente vê, geralmente, nessa coisa das guerras, a maioria são homens que estão lá também atuando. A maioria são homens. se tem mulheres, é 10%. Assim como tem mulheres que agridem também, como a colega colocou, que as mulheres que agridem é companheira também. Mas é muito menor as mulheres praticarem do que os homens, porque os homens é maioria que pratica violência. E a gente também tem uma coisa de, a gente não acredita na detenção. A gente acha que o sistema prisional ele devia ser para casos muito específicos e ainda não pode ser, eu não acredito num sistema prisional grande, eu acho que o sistema prisional devia ser casas pequenas onde morassem, sei lá, cinco criminosas cada casa. Não pode ter um sistema prisional do jeito que ele funciona. Porque eu sempre penso no sistema prisional, assim como a Fundação Casa, como um lugar que vai aumentar o machismo e aumentar a violência. porque você só tem homens lá dentro e lá dentro toda aquela guerra entre os homens aparece muito mais forte ali dentro e potencializa o machismo. Sempre que os homens se isolam, só entre homens, eles se tornam seres humanos piores. Sempre. Por isso que é tão importante a gente ter mulheres em todos os espaços. Eu tenho uns amigos que jogam futebol misto, que é futebol que jogam homens e mulheres no mesmo time, muda completamente o time você ter mulheres jogando futebol no mesmo time. Essa separação é muito ruim. Então, quanto mais a gente conseguir juntar homens e mulheres, melhor. E se você isola os homens, você piora o machismo. Então, a detenção é ruim nesse sentido. A detenção também no modelo que ela... Esse modelo nosso, punitivista, que a gente tem na nossa cultura, ele é um modelo também que não recupera os homens. A gente sabe que o sistema, a reincidência do sistema prisional é em torno de 76%. Então, de 100 homens que são soltos, 76 vão ser presos novamente. Então, ele é um sistema que não recupera. Ele é um sistema que muitas vezes potencializa o crime. Porque às vezes entra um rapaz lá que ele é preso por tráfico, alguma coisa assim, e lá dentro ele vai se... acabar se inserindo em alguma facção criminosa para ter proteção lá dentro, para poder sobreviver dentro do presídio. muitas vezes ele... Às vezes ele entra para a religião, porque a religião às vezes consegue tirar o rapaz, mas muitas vezes se ele fica lá solto, alguma facção vai pegar ele e ele vai dever favor para essa facção, quando ele sai, ele começa a fazer serviço para o crime. Então, o sistema de detenção é muito ruim. A gente de vez em quando vai fazer aquelas oficinas que eu falei para vocês, na Fundação Casa, e uma vez eu fui lá numa Fundação Casa que tem em Santo André, que era um prédio para 40 meninos. 40 meninos ficavam detidos lá dentro. Uma estrutura gigantesca, gente, um prédio enorme, não sei quantos funcionários. Eu fiquei, imagina, fazendo as contas, do recurso que se gasta com esses 40 meninos. E lá no Iaguara José, a gente tinha um grupo de 40 homens, que a gente fazia uma atividade uma vez por semana sem custo algum. E eu ficava comparando, nossa, se deixasse esses 40 meninos com a gente aqui para fazer o trabalho com eles, a gente ia conseguir fazer um trabalho muito melhor e não ia gastar essa fortuna que se gasta para manter esses meninos ali dentro da Fundação Casa. Então, a detenção, a gente não acredita nela, então, como mudança de comportamento. A gente acredita na punição, que às vezes é a nossa cultura. A gente quer ver a pessoa sofrer, pagar pelo crime que ela cometeu. Não, você vai pagar agora, você vai sofrer aqui. A gente tem um pouco essa coisa do lixamento público. Mas ela não vai fazer uma transformação nesse homem, não vai propor, não vai possibilitar uma mudança dele de pensamento. Se a gente não fizer um trabalho, menos que faça um trabalho. Como a gente estava falando daquela coisa, já tem grupos de homens que é feito no presídio. Então, os grupos de homens acabam fazendo com que esses homens mudem através do grupo. Então, você proporciona uma reflexão lá dentro. só deixar ele lá preso lá dentro não faz nenhum tipo de transformação. Mas como é que a gente está de horário? Eu já estou aqui meio perdido aqui já. 10h25. A gente já vai caminhando, caminhando já para fechando. Então, os grupos reflexivos. Então, eu já falei para vocês no Rio, no Rio de Janeiro, o Instituto NOS fazia os grupos reflexivos baseados nessa metodologia do Tom Anderson. Só para a gente dizer um pouco que a gente precisa um pouco pensar nas teorias que a gente usa. Porque esse trabalho a gente se pauta na ciência. É um trabalho que ele é estruturado em academia, na ciência. Não é empírico, a gente não faz esse trabalho da nossa cabeça. Então, a importância está baseada em alguma teoria. Lá no Rio, eles usavam essa técnica do Tom Anderson. Bom, aquilo que eu falei para vocês, esse trabalho é importante que ele seja grupo. Eu sou psicólogo, atendo muitos homens. Aliás, hoje em dia eu só atendo homens. Quando eu comecei a ser psicólogo, há 20 anos atrás, tinha muitas mulheres que procuravam atendimento. Eu achava que os homens não procuravam. hoje eu só atendo homens. É engraçado. E são homens que me procuram porque estão querendo deixar de ser machistas ou deixar de cometer violência. Muitos procuram, a gente fala assim, olha, eu não consigo me controlar. Eles falam, não consigo me controlar. A mulher me provoca. E aí eu sempre brinco assim com eles. Se só a mulher fosse lutadora de UFC, pega lá aquela lutadora mais brava que a gente tem de UFC. E se fosse ela, só a mulher, você ia conseguir se controlar? E é assim, e é isso, quer dizer, por que ele não consegue se controlar com ela? Por que a mulher não consegue se controlar? Porque é dessa estrutura que a gente cria. Eu lembro uma vez que a gente ia ouvir uma palestra de uma mulher que ela ensinava defesa pessoal para as mulheres. Defesa pessoal mesmo. Para caso de estupro, para caso de violência em casa. E mulheres pequenas, ela era a mesma técnica, ela era baixinha assim, pequenininha, mas ela derrubava um homem grande. Ela derrubava, teve alguns voluntários lá até que ela derrubou lá para mostrar para a gente a técnica dela. Então, o que é importante, mas a gente não ensina isso para as meninas, a gente não ensina a luta para as meninas se protegerem. A gente ensina o quê? A menina a ser delicada, a menina a ser boazinha, a ser obediente, é isso que a gente ensina para as meninas. E as meninas precisam saber se defender, precisam aprender. Porque nós homens somos treinados desde pequenos para cometer violência. A gente apanha, para ser homem, faz parte de ser homem você saber sofrer. Você tem que saber sofrer, engolir o choro, apanhar e ficar quieto. Os homens, o grupo de homens te bater. Até nós, tem depoimentos que os homens trazem para nós, coisas loucas mesmo. Falar de homem que fala, ah, mas meu pai, eu lembro de uma cena, que é quando você começa a fazer essa dinâmica que a gente pergunta de violência para eles. Você já viveu uma cena de violência? Já praticou, sofreu? Não, nunca tive uma violência. Eles falam, não. Daqui a pouco você começa a puxar, puxar, aí começam as histórias. Eu falo, ah, eu lembro do meu pai me pisando na minha cabeça. Eu estava deitado no chão e meu pai estava pisando na minha cabeça. Aí o outro contava do pai que dava os tapas nele. Só que isso parece que não é violência na cabeça deles. Eu falo, não, ele estava me corrigindo. Ele estava lá batendo, mas é um menino que tinha uma marca na mão, assim, que o pai queimou a mão dele porque ele tinha roubado. Aí ele fala, não, só que me ajudou a não ser um ladrão. Então, assim, associa, que apanhou, porque merecia. E aí tem duas coisas loucas que acontecem quando você bate numa criança. quando você bate numa criança, o que de fato você está ensinando ela é que a gente pode bater nas pessoas que ama. Ela entende isso. Fala assim, porque a gente está batendo por amor, né? Sempre que a gente está batendo no nosso filho, eu estou batendo em você porque eu te amo, porque eu quero que você seja um bom menino, educado, educada, né? Então, a gente bate com amor. E a criança aprende isso rapidinho. Fala, não, a gente pode bater, então, que está justificado. Então, a gente cria nos homens essa coisa de, se você pergunta para os homens, então, ele nem consegue identificar o que é violência. E eles vão lá para o grupo de homens, quando você fala, todos são inocentes. Nenhum deles se sente culpado pela violência que ele... Porque ele não consegue nem ver que é violência aquilo que ele fazia. Então, são vários encontros para ele começar a perceber as violências, o que é violência, o que é prática de violência, para ele poder se transformar. A gente trabalha com essa lógica do exclusivo com homens. Tem vários motivos que a gente trabalha com isso. Uma, assim, gente, que, olha, os facilitadores lá do Eagora José, os homens facilitadores, que a gente tem mulheres facilitadoras também, mas os homens facilitadores, eu fico acompanhando esses homens ao longo dos anos e eles cada vez mais vão se tornando homens melhores. A gente já teve depoimento, eu lembro da... teve uma vez um psicólogo que trabalhava com a gente que ele faleceu, né? Ele faleceu, ele teve um... morreu do coração, teve um infarto, uma parada cardíaca. E aí, na semana seguinte, apareceu um outro rapaz, um outro psicólogo, o Daniel. E aí o Daniel veio e ele falou assim, eu vim aqui que o Paulo falava que o Paulo falava tanto de vocês, falava tanto desse trabalho que ele fazia e tal, que eu queria aqui fazer parte também. Então, ele entrou, o Daniel ficou, desde lá o Daniel está com a gente e depois, um tempo depois, a mulher do Daniel encontrou com um outro facilitador lá do grupo e eu falo para ele assim, nossa, o Daniel melhorou tanto como homem depois que ele começou a fazer esse trabalho. Então, assim, a gente vê que os homens vão melhorando. Então, assim, eu sempre incentivo que os homens se tornem facilitadores por isso. Porque os homens vão ter um lugar, um espaço para ele ir melhorando, melhorando enquanto sujeito. Uma outra coisa que a gente sempre questiona, sim, as mulheres já são cuidadoras universais, as mulheres cuidam de tudo, as mulheres cuidam das crianças, cuidam dos gatos, dos cachorros, as mulheres cuidam dos maridos, cuidam dos pais, das pessoas com deficiência, as mulheres são cuidadoras universais. E elas ainda vão cuidar dos homens que cometem a violência contra elas. Então, eu sempre defendo que nós, homens, precisamos aprender a cuidar e a cuidar desses outros homens também. Eu penso nisso até como um dever nosso, de fazer esse cuidado. Então, a gente defende, então, que a gente cria esse espaço de grupo de homens. Então, grupo reflexivo de homens, essa presença dos homens, assim, os homens, a gente tem entre os homens uma broderagem, a gente tem uma broderagem. Qualquer homem, se a gente se juntar aqui, se juntar os homens aqui, a gente começar a conversar, tem uma broderagem. Só juntar os homens, às vezes, amigos, vão em casa, geralmente, as mulheres vão para a cozinha, os homens vão para a sala, e lá ficou aquele grupinho de homens, eles começam a contar as aventuras amorosas, as infidelidades, a casa de prostituição que ele frequenta, começam a falar ali abertamente entre os homens, porque sabem que os outros homens vão acobertar, os homens não vão contar. então faz aquele que a gente chama de broderagem. Lá no grupo de homens, eles procuram a gente um pouco para essa broderagem. Então, quando eles veem, só tem homens aqui, e falam, opa, estou em casa, e ele achar que é um campo machista, que ali ele vai poder ser homem, porque a gente quer que o machismo apareça. A gente quer que o machismo apareça. Tem homens que, às vezes, está uma mulher junto, fez assim, você está os homens conversando ali, daqui a pouco entrou uma mulher, entrou no grupo, os homens mudam o jeito de falar. De repente, se fala um palavrão, ele pede desculpa ainda, desculpa, fala para ela, falei um palavrão, me desculpe. O meu primeiro grupo reflexivo em Açailândia, quando eu estava titular lá, eu marquei para ser toda sexta-feira, final de tarde, porque era mais fácil para eu participar por conta das audiências durante a semana. Mas o que eu percebi é que eles criaram um vínculo entre si e saíam de lá e iam para um bar beber. Era uma sexta, final de tarde. Aí eu disse, olha, peraí, primeiro, nós vamos mudar a data, não vai ser mais na sexta-feira, vamos marcar para o meio da semana e vocês vão combinar comigo uma coisa, tudo bem, vocês podem ir beber, mas chegar em casa e agredir mulher de jeito nenhum. Se não, aqui o que está sendo feito está indo para trás. Então, tem isso que você está falando agora, eles têm, eles criam esse vínculo mesmo e eles conversam entre si e dali surge uma amizade ou um grupo para continuar após os nossos encontros. Você está falando, estou lembrando que uma vez, quando a gente começou a fazer grupo online, a gente não tinha as regras ainda online. Então, o que aconteceu? Um homem lá falou para nós, olha, eu estou sem internet, aqui eu posso fazer o grupo na casa do amigo, que também está no grupo, os dois amigos estavam no grupo, os dois. Agora, a gente recebeu pai e filho no grupo também, só que a gente pôs o pai num grupo e o filho no outro. Mas estavam lá esses dois e daqui a pouco a gente começou o grupo ali e tal, daqui a pouco estavam os dois sentados, assim, olhando o celular para usar na mesinha, os dois tomando cerveja, ela fazendo o grupo, tomando cerveja, fazendo o grupo. Aí a gente começou a criar as regras, Fala, gente, olha, não pode beber durante o grupo, não pode comer durante o grupo. Tinha uns que entram dentro da igreja, ele está dentro da igreja e entra no grupo, assim, pelo celular. Outro no bar, né? Aí a gente criou uma série de regras, assim, para evitar essas coisas. Aqui no grupo de São Luís, já aconteceram várias coisas. Eles já saíram, terminou o grupo, foram assistir o filme do Homem-Aranha. foram assistir o jogo do Flamengo, teve um jogo do Flamengo, eles foram assistir. Esse último grupo, cada grupo é diferente, não tem nenhum grupo igual. Eles chegavam cedo, tinha um que tinha conhecimento em investimentos, aí eles davam, ele dava aula para os outros, então, eles já chegavam mais cedo, eles trocam os telefones, então, assim, eles fazem amizades lá, que eu fico, assim, impressionada. Coisa que eram dez sessões, em dez sessões, eles conseguem criar esse vínculo. E aí nós temos, eles ficam nos grupos, eles não saem dos grupos, aí de vez em quando um diz, estou precisando, vou lá. Por exemplo, hoje tem uns que vão, que já fizeram um grupo, mas querem prestigiar a sua vinda aqui. essa questão da broderagem, aconteceu que teve uma fala outro dia de um psicólogo sobre a pornografia na internet. E aí eu saí da sala, porque eu percebi que eles queriam ficar mais à vontade. Então, realmente, tem um momento que a mulher vai constranger, talvez. A gente tem uma facilitadora no nosso grupo, que ela faz o grupo presencial lá numa cidade que chama Pirajuí. E ela coloca, um dos temas que ela aplica neles é sexualidade. Ela faz uma dinâmica de sexualidade com ele. Mas, assim, depende de quem é isso que a gente fala. Não é qualquer mulher que pode ser facilitadora, mas também não é qualquer homem que pode ser facilitador. Então, a mulher, para estar em um negócio desse, ela tem que estar muito segura de puxar o tema e saber o que ela vai provocar ali. Porque, realmente, aparecem coisas que depois você tem que segurar. Mas eu me achei segura para participar. Mas aí o próprio psicólogo, porque ele é uma pessoa brincalhona, ele disse, Mônica, se você, fique à vontade. Aí eu deixei. Eu acho assim, eu acho que tem, eu acho assim, que se eles estão só entre os homens, eles são mais machistas. E é importante que o machismo esteja ali presente, para a gente poder intervir. Porque se eles estão o tempo todo fingindo que não são machistas, você não consegue também. Só para agora falar um pouquinho dos nossos grupos, gente. Então, a gente, a cidade principal nossa é Santo André, é onde o grupo começou, é onde a gente tem a parceria maior, é onde a gente tem mais homens, a gente tem Santo André, a gente tem 35 homens frequentando atualmente. Desde que começou, já deve ter uns mil, mais ou menos, que passou pelos grupos. Atualmente, então, a gente tem, não atualizei, a gente abriu um grupo novo agora de sursis. Então, três grupos online de sursis, então. Sursis é esses que são obrigados a vir. Então, esses aí, a gente consegue aplicar a metodologia inteira neles. E tem tempo, a gente dá para esperar. Sabe, porque a gente não pode ficar cortando esses homens o tempo todo que eles falam machista, porque senão eles não vão falar nada. Porque toda fala dele é machista. Então, você tem que ir deixando mesmo. Sabe, ele fala, aí você pergunta para um outro, o que você acha disso que ele falou? E põe eles para pensar, o tempo todo, a gente tenta fazer, trabalhar com perguntas. A gente tem uma tentação louca de dar palestra. O homem faz uma fala assim, às vezes, vou fazer uma palestra agora. Mas, o ideal com eles não é. O ideal com eles é fazer ele falar. Você joga para ele falar. Sempre trabalha com perguntas. Então, você pergunta, o que você acha disso? Aí você pode dar uma inversão, mas se isso acontecer, o que você... Você já viu isso acontecer? Fazer perguntas assim. Então, a gente tem tempo de trabalhar esses homens, esperar a mudança dele, sem entrar em um embate com eles. A gente tem dois grupos para o WhatsApp, porque tem alguns homens que não conseguem acessar, nem Google Meet, nem Zoom. Então, a gente acaba montando grupos de WhatsApp, que o WhatsApp todo mundo tem. A única limitação do WhatsApp é que só cabem oito pessoas no grupo de chamada, aquele vídeo chamada, conferência. Só cabem oito. Então, se são dois facilitadores, só dá para entrar seis homens. Então, tem um pouco essa limitação. A gente tem um grupo online de medida protetiva. Então, são homens do Rio de Janeiro, que a gente fez uma parceria lá. Aqui no Rio de Janeiro, eles têm os grupos de sursis, mas eles mesmo fazem. O próprio TJ faz, técnicos de lá. Agora, quando eles tiveram aquela mudança da lei que permitia a medida protetiva, o homem vir para o grupo de homens, a demanda aumentou muito e eles começaram a buscar lugares para fazer. E aí chegaram na gente, pediram se a gente podia fazer o grupo e a gente faz, então, grupo de medida protetiva. A medida protetiva, a vantagem dela é que o homem chega com a violência mais recente. Às vezes, o sursis, chega a gente para nós que o fato aconteceu dois anos atrás, três anos atrás. Às vezes, já está com outra pessoa. Às vezes, já voltou o casamento com aquela mulher que denunciou. Então, o sursis, ele chega um pouco tarde. Só que, a gente consegue trabalhar bastante esse homem. A medida protetiva, ele chega com a violência muito fresca ainda. Então, muitas vezes, a gente consegue interromper violências maiores. Então, a medida protetiva tem essa vantagem. Só que, a gente não consegue vincular esse homem. Os homens de medida protetiva não ficam, não aderem. Eles vêm, no máximo, seis encontros, assim, depois não vêm mais. Então, é mais difícil você vincular medida protetiva. A gente acabou montando, também, depois, grupos livres, que a gente era muito procurado por pessoas que queriam fazer o grupo, só que, se a gente deixar todo mundo entrar nesses grupos, ele interfere na dinâmica do grupo do condenado, ali, pela violência contra a mulher. Então, a gente acabou criando um grupo livre, que qualquer homem pode participar, e a gente teve uma procura muito, a gente abriu a inscrição, foi interessante isso também, a gente criou um link, falou, se você quer se inscrever no grupo livre, e colocamos na internet, nas redes sociais. O número de mulheres que se inscreveu, estava escrito lá, grupo de homens, o número de mulheres que se inscreveu foi enorme, foi o dobro, quase, de mulheres que se inscreveram do que homens. Então, a gente pensou assim, junto com a equipe, poxa, tem um monte de mulheres procurando a gente, que vão chegar nesses assuntos, talvez não cheguem por outros caminhos, então, não vamos desperdiçar, deixar esse pessoal, essa demanda. Então, a gente abriu um grupo de mulheres, é um grupo de mulheres coordenado por mulheres, que elas trabalham um pouco nessa linha que você falou, do grupo de mulheres para trabalhar o empoderamento dessas mulheres. Então, a gente tem, então, o grupo livre de homens, o grupo livre de mulheres, o grupo livre de homens, ele acaba ficando um grupo meio cabeça, assim, né? Porque são tudo homens que vêm lá desconstruídos ou em desconstrução, então, eles fazem um pouquinho. Aí eu vou. Eu vou. Assim, o grupo de mulheres, a gente tem uma metodologia muito específica. Elas trabalham romance, casamento, maternidade, direitos sexuais e reprodutivos, elas têm uma pauta, assim, são dez temas que elas trabalham com... eu não vou ter o tema das mulheres aqui, eu não vou ter, mas elas trabalham com temas muito ligados a essa coisa de ser mulher, como você se constrói de ser mulher. Então, a gente tem os grupos livres, a gente tem um grupo em uma cidade de Santa Branca, que é bem interessante, que esse grupo, a gente chama de grupo híbrido, porque, assim, os homens estão lá presenciais, os homens vão, se reencontram, e a gente entra pelo telão, a gente entra pelo telão e faz a oficina com eles ali na cidade. Então, está sendo bem legal. Na cidade de Santos, a gente tem um grupo presencial e online também. Nessa cidade de Pirajuí, tem essa colega nossa que faz lá em Pirajuí. E tem homens que vêm, às vezes, para fazer online com a gente de outras cidades. Então, tem uma cidade de Andradina, Mirandópolis, Ribeirão Pires, são outras cidades que encaminham os homens para nós para fazer totalmente virtual com a gente, que a gente inclui eles nos nossos grupos. Ah, só dizer, os nossos grupos, ele é aberto e permanente. Então, nunca para. Desde que a gente abriu lá em 2014, toda quarta-feira, nunca para. Então, os homens entram, passam pelo circuito e saem. O grupo continua. Então, os homens entram, passam e saem. Então, é um grupo permanente. São 20 encontros que a gente faz, 20 encontros de duas horas. a gente tem 20 oficinas prontas, 20, o roteiro. Uma vez por semana e os grupos são todos a quarta-feira à noite. Então, já até eu preciso atualizar ali, porque tem grupo que começa às 17, tem grupo que começa às 18, depois o grupo que começa às 18h30 e depois às 19h30 e um grupo que começa, acho que às 20h. Esses são os 20 temas, as 20 oficinas. Algumas são aquelas da apostila do canteira, algumas são de outros livros que a gente adaptou, algumas a gente criou, mas a gente chegou nessas 20 oficinas. Então, os temas que a gente trabalha, o significado de ser homem, deixa eu dar um exemplo como que é a nossa metodologia. Se eu fosse fazer com vocês aqui, às vezes, quando a gente dá tempo, a gente faz. Então, a gente diria assim para um grupo, olha, vocês ali, vocês seis, essas seis pessoas, vão discutir que violências uma mulher sofre quando ela é criança, quando ela é menina. A gente passa essa tarefa para vocês, dá um canetão e um papel craft para vocês escreverem e fazer um cartaz. A gente pega, ah, vocês aqui, vocês vão escrever que violências uma mulher sofre no trabalho. Ela pode ser uma professora, ela pode ser uma promotora, ela pode ser uma doméstica, quais violências uma mulher sofre no seu trabalho. Aquele outro grupo ali vai falar que violências uma mulher sofre dos homens, dos companheiros, do namorado, do marido, que violências ela sofre. Tem bastante grupo? Ah, vocês, esse outro grupo aqui vai falar que violências uma mulher sofre quando ela está em trânsito, ela está saindo de casa, indo para o trabalho, ou para a escola, para onde ela for. Então, que violências ela sofre na calçada, no ônibus, no metrô, dentro do carro. Então, quais violências uma mulher sofre em trânsito, nesse percurso. Um outro grupo, que violências uma mulher sofre na mídia, na propaganda, no marketing, nas novelas, nos filmes. Então, a gente divide, assim, que violências uma mulher sofre quando ela é uma pessoa idosa. Então, você divide, cada grupo. E aí, o grupo vem e vai apresentar. A gente dá uns 20 minutos para eles discutirem, eles fazem o cartaz, e aí eles vão apresentar. Aí, aquele grupo lá levanta e começa a falar. E você vê, e é um grupo de homens que cometeram violência contra a mulher. Mas não é a gente que vai falar para eles, são eles que vão falar para nós. Então, eles começam a falar, olha, quando é menina, ela sofre abuso sexual, ela tem privação de liberdade, ela não tem a mesma liberdade que o menino tem. Tem, ela tem que colocar umas roupas que ela não pode se movimentar direito. Os meninos, a gente às vezes deixa de tênis, calça, mas os meninos, a gente põe uma saia, um sapatinho, uma sandália, que ela não consegue brincar, não consegue correr. Então, o grupo vai pensar nisso e o grupo vai apresentar. Aí, o outro grupo apresenta, o outro grupo apresenta. Então, assim, é esse movimento de reflexão ali do grupo, quando eles estão falando ali entre eles, achando as respostas, e depois, quando eles estão falando, que aí ele se ouve e os outros ouvem o que ele está falando também. Aí que acontece a mudança. É nesse processo grupal, nessa reflexão, que acontecem as mudanças. Então, todas elas são assim, tem esse jeito. Umas, a gente tem dramatização, que a gente dá uma historinha para eles e fala, vocês têm que terminar essa história, como que ela termina? Então, a gente divide várias histórias. Tem umas que a gente dá para um personagem, que dá um papelzinho para cada um, é uma que a gente trabalha a questões de diversidade sexual. Então, a gente dá um bilhetinho para um assim e fala, você é um homem trans, você é um homem gay, você é uma mulher lésbica. Então, a gente divide para os grupos para eles serem um personagem. Então, tem... E sempre nessa perspectiva, de fazer, discutir no pequeno grupo e apresentar. Então, o significado de ser homem, divisão de tarefas masculinas e femininas, profissões masculinas e femininas, como nos tornamos homens, os efeitos do nosso modo de ser homens, a violência nos jogos infantis, a luta pela vida, violência contra a mulher, que é essa que eu falei, é possível uma vida menos violenta, a discriminação exercida pelos homens, a discriminação sofrida pelos homens, Minha Vida de João. Minha Vida de João é um filme que tem na internet, vocês podem baixar ele e passar no grupo, principalmente com um grupo de jovens, ele é muito bom de trabalhar, está no YouTube. Coisas de Homem versus Coisas de Mulher, Nasce um Bebê, que a gente trabalha um pouco com essa questão da paternidade, estereótipos em debate, a honra masculina, comportamento de risco, não violência ativa, diversidade sexual e violência sexual. Então, a vantagem de ter um roteiro é porque todos os facilitadores, atualmente a gente está em 15 facilitadores, homens e 5 facilitadoras mulheres, a nossa equipe. Por isso que a gente faz tanto grupo, que está falando, a gente tem 20 pessoas, a gente se divide, cada grupo tem 2 ou 3 facilitadores, fora os estagiários, a gente recebe muito estagiário também, então, o que faz, que vai somar nos grupos também. Então, por isso que a gente consegue fazer tanto, né? Como que é assim? O facilitador, ele, digamos, o estagiário, a pessoa que veio para fazer o estágio, ele começa a acompanhar os grupos, pode ser que a primeira oficina dele seja a sétima, e ele vai estar ali, junto com os homens, falando, ele também vai dar a opinião dele, dizer o que ele pensa, e vai passando. Passou pelas 20, volta para a primeira de novo. É um ciclo, vai de um, vai de dois. Independente se o homem faltar, ou aquele que só fez seis encontros, independente, a gente nunca perde sempre as 20. Quando a gente vai para a supervisão, que a gente tem dois grupos de supervisão, a gente tem um grupo de supervisão que acontece de quinta à noite, e um grupo de supervisão que acontece de segunda à tarde. A gente sempre coloca as supervisoras como mulheres. Então, as supervisoras são duas, é uma dupla de mulheres que as supervisoras, que ajudam os homens ali a pensar no próprio machismo que ele ainda tem, algumas falas ainda que saem meio atravessadas. Então, como a questão machista para a mulher, a mulher tem um senso mais refinado do machismo, ela identifica mais atitudes machistas mais rápido que a gente como homem. Então, elas ajudam a gente nesse processo. E aí, na supervisão, um facilitador fala, olha, ontem eu fiz o grupo, a minha oficina foi a luta pela vida. Aí, todo mundo que está ali já sabe qual é a dinâmica, já sabe um pouco, já aplicou várias vezes, então, já sabe os assuntos que vão surgir, já sabe um pouco do que ela vai suscitar ali nos homens. Nunca é igual, mas você tem, eu lembro de um facilitador, que hoje ele é um ótimo facilitador, um dos melhores que a gente tem, que ele acompanha muitos grupos, muitos, muitos grupos, assim, ele nunca participava, e hoje em dia ele falava assim, para nós, que ele não tinha repertório. Ele falou, não tinha repertório. Eu ficava lá, ouvia, ouvia, mas não sabia o que falar, não tinha repertório. Mas a participação dele, de muitos anos, participando dos grupos, participando dos grupos, ele foi criando repertório, e hoje é um dos melhores que a gente tem lá, sim. Então, ajuda os facilitadores, então, a aplicar a dinâmica, a conhecer a dinâmica, então, ter roteiro pronto é muito bom. O coletivo feminista, que eu falei para vocês lá atrás, do Leandro, eles preferem trabalhar sem roteiro. eles sempre falavam assim, que eles gostam de trabalhar no caos. Abre o grupo e surge o que surgir. E aquilo que surgir, eles vão trabalhar. Mas eu sempre acho que, nesse caso, desse estilo, é bom que a pessoa seja um psicólogo, ou tenha experiência, formação com grupos, porque é muito mais difícil você trabalhar assim. O roteiro, não. O roteiro, qualquer pessoa pode aplicar. Desde que, o único requisito que a gente sempre fala no nosso, ele tem que fazer o curso de gênero e masculinidade, e ele tem que estar nesse movimento, de reconhecer o próprio machismo, de reconhecer que ele é um homem machista, tentando ser menos machista. Porque a nossa lógica é essa, se eu sou um homem que cresci no machismo, fui machista a minha vida inteira, e eu sou capaz agora de não ter práticas machistas, diminuir minhas práticas machistas, diminuir meu discurso machista, você também pode. A gente serve um pouco desse espelho. Então, o paciência facilitador é esse que precisa. Bom, gente, eu vou parar aqui para a gente agora fazer, vamos caminhar para o fechamento, fazer para as questões, falar, se faltou alguma coisa para falar que vocês gostariam, vamos deixar bem aberto aqui. Quem gostaria? eu vou passar, vou falar no microfone, porque para a gravação ele sair, tá bom? Bom dia a todos, senhores a todas. Meu nome é Théo Mário, quero parabenizar pela palestra e trazer uma indagação. O senhor informou que todo esse trabalho ele é feito dentro de uma cientificidade. E que de regra os grupos de homens que estão nele em razão de inflações cometidas contra mulheres são em 10 sessões. E antes o senhor falou sobre a questão da sanção, detenção, que tem um índice de reincidência de 75%. A minha pergunta é essa. Quanto ao trabalho dos grupos que são só em 10 sessões, o senhor tem dado da reincidência ou não reincidência desses homens? Obrigado. A gente não tem isso oficialmente. O que a gente tem é assim, da rede. Porque na rede, a gente tem reunião de rede, que a gente faz uma reunião online, que está a juiz, a delegada, a promotora, o centro de referência da mulher, então a gente tem tudo na rede. e a gente sempre fala para a rede, olha, se surgir algum caso de um homem que passou pelo Iaguar José e cometer, vocês nos avisem, nos avisem que para nós é importante a gente saber. E nesse tempo todo, a gente teve duas reincidências nesses 10 anos, duas reincidências. Os dois casos foi quebra de medida protetiva, e olha, foram dois casos que eu considero sem melhora para esses dois homens. Eram dois homens muito comprometidos. Um deles, inclusive, quando ele voltou pela segunda vez, ele voltou pela segunda vez para o grupo, a juíza mandou de novo, como se tivesse reprovado, ele voltou para o curso, só que ele estava muito comprometido, e ele trazia umas falas que ele estava participando de algum, eu não sei se era igreja, se era advogado, alguém estava falando o contrário para ele. Então ele chegava lá para nós e falava assim, ah, eu sei o que vocês estão fazendo aqui, vocês fazem aqui a ideologia de gênero, eu sei, vocês fazem ideologia de gênero, isso aqui vai acabar, isso foi antes da última eleição para o presidente, isso aqui vai acabar, você vai ver, vai mudar o presidente, ele fala, ele vai acabar com essa palhaçada, não vou usar o termo que ele usava aqui, mas vai acabar com essa palhaçada que vocês fazem aqui. porque assim, mas assim, era alguém que estava orientando ele, sabe, não sei o que era, se era igreja, se era advogado, mas ele estava em algum grupo que pregava o contrário, então a gente pediu para ele sair, a gente devolveu o caso dele para o juiz e falou, olha, esse programa não está beneficiando em nada esse homem, ele vai para lá, ele fica com raiva, ele fica querendo brigar, ele tumultua o grupo, então o grupo não é eficaz para ele, então a gente devolveu, falou, olha, a favor da outra pena para esse homem que não seja a frequência no grupo reflexivo. A pesquisa lá no Rio de Janeiro que foi feita, aquilo que eu falei para vocês, um trabalho mais sistematizado, foi 500 homens, lá caiu uma residência acho que de 5%, que tem pesquisa, lá tem pesquisa, de 5%, mas a gente não tem. Agora a gente ouve o discurso deles, o que é interessante é isso, porque um homem quando é preso, ele vai para o presídio, quando ele sai da prisão, ele não passa por uma entrevista lá para perguntar para ele, o que você melhorou, como você está, ele sai, venceu o tempo dele, sai e pronto. A gente tem a mesma lógica do grupo de homens, porque ele está ali cumprindo uma pena, ele cumpriu os 20 encontros, ele saiu, ele vai embora, cumpriu a pena dele. pode ser que vários homens saiam sem ter uma mudança muito significativa, porque o machismo está muito cristalizado na gente. A gente tem dificuldade, que nem eu, vira e mexe, eu me pego com pensamentos machistas, atitudes machistas. Então, assim, é muito difícil para romper com isso. Mas qual é o nosso objetivo? A gente não pode perder o foco, né? O nosso objetivo é o quê? É diminuir a violência contra a mulher. Esse é o nosso objetivo. Se o homem é melhor, ele se torna um pai melhor, o homem é melhor, ótimo. Mas para nós, o importante é parar a violência enquanto ela é pequena, né? Porque a maioria dos homens que chegam para nós são pequenas violências. Mas as pequenas, depois, se você não intervir, elas vão crescer, não crescendo. Obrigado. Bom dia, gente. Eu sou o professor Alexandre, do Psicologia aqui da Estácio. Inclusive, a gente está com um grupo de alunos aqui da turma de dinâmica de grupo. E isso já está, a sua fala já está sendo bastante desenvolvedora para nós. É o seguinte, você tem trazido as experiências dos grupos a partir de demandas obrigatórias, de apenados, ou que estão, não apenados, mas pessoas que estejam cumprindo penas específicas. mas o que é que tem de direcionamento para este outro público, que eu penso que seja uma grande maioria, a nível de prática de como buscar, como captar esses homens que não estão, não necessariamente passaram por uma situação de violência, mas que têm um machismo e que precisam de uma reeducação, enquanto maioria, e o quanto essas práticas elas têm sido apontadas para políticas, para a formação de políticas para esse público, ou seja, de pessoas que não são obrigadas a vir. Você trouxe uma fala no início da dificuldade em conseguir captar essas pessoas. Isso até mesmo para que a gente consiga viabilizar isso na prática dos estágios aqui nas faculdades para tentar alinhar um pouco mais essas estratégias. A dificuldade é sempre essa mesmo, sabe, gente? A gente, os homens, aderirem a esse projeto. Eu acho que a estratégia nossa é o curso. A gente faz lá o curso de gênero e masculinidade, que a gente aplica a metodologia nos homens. Aquele grupo livre, como eu disse para vocês, também, a gente usa a mesma metodologia. Então, é um grupo que está lá, que não são pessoas que cometeram a violência. Mas é interessante a gente pensar nisso, sabe? Porque a gente sempre diz isso lá no grupo de homens, que a única coisa que diferencia a gente facilitador do homem ali que cometeu a violência é o BO. Porque ele teve uma mulher que denunciou. Eu, provavelmente, tive vários motivos para ser denunciado. Todos nós aqui homens. Porque hoje, gente, olha, a Lei Maré da Penha é tão revolucionária, para as mulheres. Por isso, porque do jeito que está ali na Lei Maré da Penha, as mulheres hoje não são mais obrigadas a ficar com homens como era antigamente. 50 anos atrás, a mulher era obrigada a ficar com o homem até que a morte o separe. era isso, isso era a lógica que a gente tinha na sociedade. Então, tem a mulher que aguentava o homem que chegava bêbado em casa, o homem com duas, três famílias, o homem que ia para casa de prostituição. As mulheres aceitavam isso e hoje não aceitam. Hoje, você pode denunciar um homem se ele fala mais alto violência verbal? Pode denunciar. Se ele fizer uma violência psicológica, começar a inferiorizar ela, dizer que ela é feia, que ela é gorda, ela pode denunciar ele. Então, a Lei Maré da Penha permite agora a mulher se livrar do homem que não trate com dignidade. Até os homens lá no grupo falam isso às vezes, falando assim, mas agora não posso fazer mais nada, tudo agora é crime, tudo... E a gente fala, olha, a Lei Maré da Penha está aí, e agora? Até a gente brinca com e agora, José? E agora, José? a Lei Maré da Penha está aí. O que você vai fazer? Aí tem uns que falam assim, ah, não, eu não vou viver mais com mulher, não. Eu falo, não, como você vai fazer? Você vai viver com um homem, né? É legal, porque se você for viver com um homem, você pode se tapear à vontade, Dá um tapa, bate, né? E não vai ser denunciado pela Lei Maré da Penha, vai ser denunciado talvez por outros crimes, mas não a Lei Maré da Penha. E aí a gente diz, o que você precisa fazer, então, para ser casado com uma mulher ou namorar com uma mulher e não ser denunciado? No final, a gente faz várias perguntas, reflexões assim, para ele chegar na conclusão que vai ter que respeitar a mulher, né? Ele vai ter que viver com uma mulher e respeitar, tratar ela com respeito, com educação, não levantar a voz, não falar, né? Então, porque nós fazemos isso, faz parte do nosso jeito de ser homem a gente tratar as mulheres como não iguais, né? Então, nós praticamos violência, nós homens em geral. Então, a dinâmica que a gente usa é a mesma, as mesmas dinâmicas. A gente pega essas dinâmicas e aplica nesses homens também. E se, olha, se você faz isso com os alunos, se você coloca no roteiro de aula, se tiver espaço para isso, a gente sabe que eu também já fui professor de faculdade, sei que nem sempre a gente tem espaço para fazer isso. Mas quando tem espaço de jogar esses temas, dá uma mudança enorme também nos meninos, né? Que é superimportante. Professor Alexandre, né? Alexandre. No grupo reflexivo, até convido a universidade para ir. Inclusive hoje, às duas horas da tarde, a gente começa o grupo. E aí, na finalização do grupo anterior, eu digo para eles, olha, na próxima semana, termina o grupo hoje. Então, na próxima quinta, nesse horário do grupo, vocês vão ter uma síndrome da abstinência. E aí vocês vão perceber o que vocês estão sentindo? A falta do grupo. E eles dizem isso mesmo. Eles estão em casa, eita, hoje, não, hoje eu não tenho grupo. Acabou o grupo. E eles dizem assim, eu só vim porque eu fui obrigado. mas, no final, eles concordam de terem participado. Então, nós ainda não descobrimos como a gente vai chamar esse homem voluntariamente. Eles só vão porque são obrigados. As mulheres vão voluntariamente. E aí, eu já quero fazer um aponte com a Estácio, porque, assim, qual a intenção do Ministério Público? que as faculdades de Psicologia fiquem com esses grupos. E aí, o Selma já está fazendo, eu acho que está com dois anos, o Selma já está fazendo um projeto de extensão. A UNDB também já está estudando esse projeto. E a Uninasal. Então, o nosso objetivo é esse. Nós temos uma demanda grande e aí esses homens às vezes deixam de fazer o grupo em que pese eles estarem sendo obrigados pela medida protetiva, porque ele não vai ficar com a medida protetiva só porque ele não fez o grupo, porque não tinha vaga para ele. Então, se você já teve um, eu acho que foi, tem na internet, só foi uma reunião e eles não foram mais. Eu não sei se é. qual foi a entidade, porque voluntariamente eles não vão. As mulheres estão indo voluntariamente, elas não são obrigadas. É a mesma coisa do homem procurar um serviço de saúde. É muita dificuldade para ele ir. Eu faço sempre essa associação. Aí tem o novembro azul, que é para o homem fazer os exames, eles não vão. E quando vão é porque tem uma mulher que está cuidando. Mais ou mais alguém? Vamos aproveitar. Só para completar aqui a fala da Selma, é bem isso que o doutor Flávio mencionou. Eles não acham que tem comportamento machista. Na cabeça deles, não. Por que eu vou num grupo desse? Eu não sou machista? Eu nunca cometi uma violência? Eu não estou obrigado, de fato aí. Eles não vão. Você pode até chamá-los, mas é um público que escorre nas nossas mãos. Se você descobrir uma forma de realmente atraí-los, aí você nos informa que a gente prefere mil vezes trabalhar com um homem indo para os grupos voluntariamente do que obrigatoriamente. Eu tive um exemplo em Açailândia. A gente fala da importância e da consequência de não ir por grupo, porque descumpre a medida protetiva. Lá é por medida protetiva. E teve um que não foi. Simplesmente não foi. No primeiro encontro foi, depois não foi mais. Eu mandei justificar. Aí não justificou. Aliás, mandou dizer ao oficial que não tinha tempo de ir no grupo. Lá nós temos o grupo híbrido, presencial na promotoria e virtual no presídio. Aí eu pedi a prisão. Descumpriu a medida protetiva, não justificou, preso. Quando ele foi preso, eu disse, pronto, agora você vai ter tempo. Lá na prisão a gente vai ter a parte virtual e você vai acompanhar lá o grupo até o final. Infelizmente, eu fiz com um, no universo de 200, 200 e tantos que nós tivemos lá. Fez um efeito pedagógico gigante, porque esse grupo nunca atrasou, nunca mais faltou ninguém. Todo mundo ficou com medo. Não é a ideia, mas é a única forma para que eles compreendam. Muitos me pedem no final do grupo para participar do grupo seguinte. Não, não quero parar. Aí a ideia do fórum que você deu é excelente para continuar. Não, doutora, não para, eu quero continuar no grupo seguinte. Só que não pode, o grupo é fechado, trabalha os temas e aí tem que dar oportunidade para outros participarem. Mas eu pego esse que gostou e trago no primeiro dia do grupo seguinte para que ele dê um depoimento. Aí normalmente eles dizem isso, né, Selma? No primeiro dia eu não queria vir, eu vi, obrigado. No entanto, eu vi no desenvolvedor do grupo que mudou muita coisa e aí eles dão um depoimento assim bem bacana mesmo que aí chama a atenção do próximo grupo. Até para fazer esse comentário, a gente tem uma fala dessa com os homens também, porque é aquilo, o nosso objetivo é interromper a violência contra a mulher, interromper o ciclo da violência. Então, esse é o nosso objetivo. Então, muitos homens, a gente usa esse recurso, a gente fala, olha, você veio para cá, você teve uma pena alternativa, uma pena alternativa à prisão, mas se você cometer uma nova violência, você vai ser preso. Você não vai ser mais réu primário, você já não vai ter mais direito à pena alternativa, você vai ser preso. Aí eles falam, ah, mas e se a mulher mentir que eu estou aqui porque minha mulher mentiu lá no BO, né? Você vai ser preso. Então, se você, você tem que tratar a mulher, por que a gente sempre fala isso para eles? Mas por que a tua mulher queria te ver preso, então? Você é um cara tão legal, né? Um cara tão legal, tão bacana, que eles falam tudo, né? Que faz tarefas em casa, que cuida dos filhos, né? Que não bebe, faz um monte de... Então, se você é um cara tão legal, por que a tua mulher queria te ver preso, então? Então, ah, não, ela armou tudo isso contra mim, né? Então, é... E a gente coloca isso, então, para eles. Olha, você pode ser preso, então. Então, você trate uma mulher com respeito, você não faça com que essa mulher te faça um BO. Eu lembro de um rapaz lá que resistiu o tempo todo, todo o percurso dele, ele resistiu, resistiu, e... nunca falava, né? Ele falava, não, eu não cometi violência nenhuma, eu não cometi violência nenhuma, o tempo todo era essa a tecla dele. Lá num grupo, lá na frente, ele contou para nós, né? Que ele teve um filho fora do casamento, né? A gente falou, você não bateu? Tá, não cometeu a violência? Não. Mas você teve um filho no outro casamento. Não é... Isso não é uma violência que você está fazendo contra uma mulher, que você assumiu um compromisso com ela, né? Um caso é se você tem um relacionamento livre com alguém, que você fala, olha, você pode sair, eu posso sair, né? Que ele tem direito. Mas no caso, você tinha um compromisso ali e você teve um casamento, um filho fora do casamento. Então, esse motivo é um... Para uma mulher, é um motivo mais que justo, né? É uma violência que ela sofreu. Então, tem muitas formas de violência, né? Por isso que a sutileza do machismo é essa, né? Porque tem homens que são extremamente violentos, gente, sendo gentil, dócil, afetuoso, amado, né? Aquele cara que fala assim, ô, minha querida, você não precisa trabalhar, não, fique em casa, que aqui em casa eu vou te dar tudo que você precisar. Aí, ah, eu vou te buscar no trabalho, eu vou te levar na escola, né? Não se preocupa. E aí faz aquela... Através do carinho, do afeto, faz uma prisão, né? Para a mulher. A mulher fica uma prisioneira desse... desse cara, sem ter... que é uma coisa que não deu tempo da gente tocar, que a gente fala assim de uma dominação que a pessoa exerce. E ela pode exercer essa dominação com afeto, né? Com carinho, com afeto, e não necessariamente a violência, né? E essa é a mais difícil da gente combater. Quando a violência explícita, né? Aparece, ela é mais fácil, né? E é essa violência que eles esperam, que assim, eles acham que eles estão lá no grupo de homens porque eles não cometeram esse tipo de violência. Ah, mas eu não... não dei um tapa. Eu não cometi uma violência física contra ela. Ah, porque isso é uma coisa importante dizer, viu, gente? Quando a gente fala do sursis, né? A gente já teve no começo do grupo, quando a gente começou a fazer o grupo, surgiram alguns questionamentos assim para nós. Ah, mas vocês passam a mão na cabeça do homem. O homem cometeu um crime e vocês passam a mão na cabeça do homem. Esse homem comete um crime e vocês dão um presente para ele, né? Em vez de vocês dar uma punição para ele, vocês dão um presente para ele. Então, e aí é importante dizer do sursis, a maioria das juízes que a gente conversa, no primeiro contato para começar a passar os homens para nós, não aplica um sursis. Não aplica. Porque o sursis, assim, é um processo que demora ainda dois anos para interromper. Então, esses homens que vêm para o nosso grupo não seriam presos, gente. A gente não diz isso para eles, né? A gente deixa de pensar que eles poderiam ser presos. Mas eles, de fato, não iriam presos. Eles não iam ter punição nenhuma. Nenhuma punição. ele ia talvez ter que ir lá assinar um caderno, ter que assinar a folha de ponto lá no fórum, mas não ia ter nenhum tipo de trabalho com esse homem. Então, a vantagem de aplicar o sursis é que a gente transforma uma pena que não existiria numa pena real e numa pena que pode se tornar uma recuperação desse homem, que pode se tornar um processo de uma conscientização desse homem, né? Interromper futuras violências. porque a gente já teve depoimento lá, gente, de homem que chegou para nós e falou assim, se eu não tivesse participado desse grupo, eu teria matado a minha ex-esposa. Depoimento, assim, do homem falar com a gente. Então, assim, sempre que a gente vê um feminicídio, eu sempre lembro disso, uma morte é evitável. A gente podia ter evitado essa morte se tivesse trabalhado com esse homem, né? Mas não tem, né? Por isso que a gente fala da necessidade de a gente trazer para o sistema de educação, trazer para o ensino fundamental, para o ensino médio, trazer para os meninos, tem que ouvir essas coisas mais cedo. Como você estava falando, né, daquele filme, o silêncio, tem o silêncio dos homens e é preciso falar com os homens. E a gente discute isso, que a gente precisa falar com os homens, a gente precisa. A gente sempre faz eventos assim como esse, pode olhar aqui, né? A maioria são mulheres, né? Sempre são as mulheres que vêm. É sempre uma minoria de homens. E está aí quando a gente tem um grupo de homens ali, que a gente consegue ter acesso a eles, a gente tem que falar com eles, porque somos nós homens que precisamos mudar. É a gente que precisa mudar. Nós somos os homens que somos os principais responsáveis por, tanto pelas violências sexuais, como pelas violências físicas, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho. E os homens estão pagando por isso, né? Nós estamos em um ponto, um momento agora, que os homens, ou eles mudam, por esse processo que a gente está falando, é um processo educativo, ou eles vão mudar pela lei. É a lei. Tem homens perdendo o emprego, né? Ontem que eu vinha para cá, eu conversava com um rapaz lá, um motorista que foi me buscar, né? Que falava assim, tem homem perdendo o emprego, tem homem sendo preso, porque está desrespeitando uma pessoa negra, porque está desrespeitando uma pessoa gay, que é crime, é crime hoje em dia. A gente, há 20 anos atrás, a gente tolerava essas coisas, né? A gente tolerava, tolerava os assédios sexuais, tolerava... Eu lembro de um amigo, um amigo meu, que ele, que ele conta assim, quando, ele agora já tem uns 50 anos, mas quando ele tinha 20 anos, ele fala que ele era professor, professor de colégio, né? do ensino médio, ele falava que ele ficava, ele punha a mão nas pernas das alunas dele, ele sentava do lado da aluna, punha a mão na perna da aluna, assim, ele falava, hoje eu estaria preso, né? Ele fala, hoje eu estaria preso. Mas naquele tempo, isso era legitimado. A gente tinha programa na televisão que ridicularizava o homem negro, ridicularizava o homem gay. E isso, o movimento feminista, fez isso mudar. Hoje, é, mudou hoje em dia, você vê o tempo todo, quase todo dia a gente vê notícia na TV, né? De alguém que foi preso, alguém que foi, porque fez injúria racial, porque cometeu LGBTfobia. Então, a sociedade mudou. E os homens não mudaram. A gente hoje, as mulheres, não dá para comparar. A gente pega uma mulher de 50 anos atrás, como que era a cabeça de uma mulher de 50 anos atrás, e pega os homens, né? Agora os homens estão com a mesma cabeça de 50 anos atrás. e não tem a ver com a idade, sabe? Chega um homem jovem, lá de 20 anos, com uma cabeça de 50 anos atrás. Ainda querendo aquele casamento de 50 anos atrás, querendo aquelas mulheres de 50 anos atrás, os costumes, as práticas. E a sociedade mudou. Então, é urgente essa fala com os homens. A gente precisa falar urgente com eles para eles mudarem, né? E para o bem deles mesmo, né? Porque se eles não mudarem, ou eles vão ficar sozinhos, sem companheiras, ou vão ser presos, ou vão perder empregos, não vai se adaptar nessas mudanças sociais que a gente está tendo agora. Eu acho que é isso, gente. Tem mais alguém que quer falar? Por favor. Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Josiane Abrantes, eu sou assistente social da primeira vara especial de violência doméstica e familiar contra a mulher daqui de São Luís. Estou aqui com duas estagiárias do serviço social, Heloísa e Débora. E nós também fazemos grupo reflexivo para homens autores de violência há 15 anos, né? E, mesmo assim, essas informações que você está trazendo hoje estão enriquecendo ainda mais, né? Essa experiência que a gente já tem, né? Está maravilhosa a tua explanação e tudo que você está trazendo hoje, né? Mesmo assim, eu quero te perguntar quais são os... Que outros critérios vocês usam para incluir esses homens no grupo, né? Além do fato deles terem cometido violência doméstica e familiar, né? Contra a mulher. Que outros critérios vocês usam para incluir esses homens no grupo, nas atividades do grupo? Então, a gente procura incluir todo homem, todo homem que nos procura, vem aqueles que vêm da justiça, que esses são obrigados a participar, esses de medida protetiva que não são obrigados, porque a gente tem sempre uma controvérsia legal, né? Em relação a essa coisa da medida protetiva, né? Que a juíza lá do Santo André, ela fala assim para nós. Se eu dei uma medida protetiva para um crime que ele cometeu, o primeiro crime dele eu dei uma medida protetiva. A pena, né? A pena foi a medida protetiva. Então, ela não decretou a prisão na primeira pena. Aí, se ele descumprir a medida protetiva, eu vou dar uma pena maior do que a primeira, né? Porque se ela mandar apreender, ela vai dar uma pena maior do que ela deu a primeira pena. Então, tem toda uma controvérsia legal se a gente pode fazer a prisão ou não do homem que descumpriu a medida protetiva. No caso do Sursis, não. No caso do Sursis, ele descumpriu, vai. Mas, medida protetiva tem isso. Mas a gente procura. Chegou um homem lá de medida protetiva, a gente faz todo um trabalho para tentar vincular para que ele não vá embora. E aí, tem homens que vêm pela rede. Então, são homens que, às vezes, a mulher trouxe na UBS que está sofrendo violência. Então, esse homem vem e aí a gente coloca naquele grupo livre, naquele grupo aberto. Tem homens que nos procuram porque está brigando muito com a mulher e vem com aquela fala, ah, não consigo me controlar, quando tem uma briga com ela. Eu não consigo me controlar. Então, esse homem também. Então, todo homem que a gente tem acesso, a gente traz. E no curso, a gente faz o curso de gênero e masculinidade, a gente atrai homens querendo ser facilitadores, multiplicadores, e a gente aplica neles também a metodologia. Então, e aí tem o recurso de ter os facilitadores homens, que são esses que ficam com a gente. Então, a gente procura fazer esse trabalho de envolver os homens nessa temática, nos fóruns de gênero e masculinidade também. Então, é uma tentativa de trazer os homens. O tempo todo é essa tentativa. E olha, gente, o nosso trabalho é bem basicão, se a gente for pensar, às vezes tem mulheres feministas, que as feministas estão em uma discussão muito mais profunda, estão em discussões muito mais elevadas do que a gente. A gente lá com eles é como se fosse a creche. Nós estamos dando conceitos básicos de não violência contra a mulher. É a creche, é aquele... São coisas, às vezes a gente... Até eu lembro de um facilitador lá que ele fala isso. Às vezes eu... Ele fala assim, às vezes eu faço uma fala machista para que ele possa entender o que eu quero dizer. Porque senão ele... Eles não conseguem... a capacidade de abstração muitas vezes desses homens que têm um machismo bruto, ele tem um machismo bruto. Às vezes se você falar uma coisa ele não consegue te entender o que você está querendo dizer. Então, às vezes, a gente usa recursos até do machismo para ele poder... Traduzir aquilo para ele. Para ele poder entender o que a gente está... Está querendo dizer. Então precisa ter esse diálogo. É diferente de outros homens que não cometeram crimes, que tem às vezes os casos de alunos que não cometeram violência, não cometeram crime. que ele vem talvez mais aberto para uma desconstrução. Agora, os homens que vêm da justiça, não. Eles vêm muito no machismo bruto mesmo. Aquele bem que precisa muita habilidade do facilitador para achar o gatilho. A gente sabe que tem ali um gatilho. Você tenta achar o tempo todo com ele. Aí, quando você consegue chegar naquele ponto, ele vira a chavinha. Porque às vezes eles ficam lá com a gente. A gente tem homens que ficam até décimo encontro e ainda estão lá resistindo. Ainda estão lá falando mal da juíza, estão falando mal da delegada, estão falando mal da lei Mária da Penha. E aí, às vezes, lá no final é que é aí que ele muda. Ele começa a mudar. E mudar o discurso dele. E aí, nesse momento, ele começa a ajudar a gente a facilitar para os homens mais novos. Por isso que é bom esse grupo misturado. porque aí os homens que estão há mais tempo ajudam também a mudar os mais jovens, os mais novos ali na participação. Gente, encerrando, mais alguém quer falar? Bom, eu deixei aqui meus contatos. Quem quiser entrar em contato, quem quiser mandar e-mail, quiser ligar, pode mandar. Manda mensagem no WhatsApp, quem quiser falar. E aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Vou continuar a tarde. Na tarde, a gente vai para o grupo reflexivo. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos. Professor, nós é que agradecemos. Tenho certeza que foi bastante proveitosa essa manhã. Tenho certeza que o senhor tem muito mais conteúdo para nos dar. E já gostaria de deixar a porta do Ministério Público aberta para uma nova oportunidade. Não, doutora Sandra? e nós três aqui gostaríamos de entregar um certificado aqui da escola para o senhor. Está certo? Bota aqui para fora para que eu esqueci o nome. Mostra aqui para o Ronald colocar. Muito obrigada. Agradecer a todos vocês que compareceram. Dizer que nós estamos sempre tendo eventos aqui, não só do caó de enfrentamento da violência de gênero, mas também do caó criminal. Sempre fazemos essa parceria com a Estácio, que é uma faculdade que está aqui. nosso vizinho, então, a gente sempre faz questão de convidá-los a todos para nossos eventos e vamos continuar com essa parceria. Muito obrigada a todos e bom dia. Bom dia. Eu tenho um convite para vocês. No dia 25, semana que vem já, eu vou estar aqui no auditório às quatro horas da tarde com o Colégio Militar. Eles me pediram essa palestra, mas nós vamos ter 40 vagas, tem 40 vagas sobrando, quem quiser vir, eu vou conversar sobre violência de gênero, diversos aspectos sobre a violência de gênero. É outra fala, é outra palestra, diferente do que foi abordado hoje aqui. A doutor Flávio Urro, eu agradeço demais ter se deslocado até aqui, cruzado o país inteiro para chegar. Se estivéssemos na Europa, a gente teria cruzado vários países, né? E agradeço a presença, realmente foi enriquecedor, acredito que para cada pessoa aqui que assistiu, mudou a concepção, enriqueceu, construiu. E é esse o caminho mesmo que a gente tem que seguir, né? Sempre juntos. Muito obrigada, professor. Não, só agradecer, né? E reforçando o convite para o Grupo Reflexivo daqui a pouco. E quem tiver interesse, a gente pode fechar essa parceria, né? As faculdades como grupo de extensão. Tá bom? Aí é só entrar em contato com a gente. Muito obrigada. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei aqui a cidade que vocês moram. Vontade de mudar para cá. Dá vontade. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.